Vamos dar início ao nosso segundo painel, que vai tratar da América Latina, as lutas políticas e as lutas de classes na América Latina. Nós realizamos há algumas, há duas semanas, o painel sobre Estados Unidos, que tratou também do tema da polarização política nos Estados Unidos, política e social. Foi um debate importante, ele está gravado e disponibilizado nas páginas das fundações que integram o Centro de Análise da Sociedade Brasileira, que são a Fundação Maurício Grabois, que aqui hoje está com o seu novo presidente, e saudamos, Walter Sorrentino. A Fundação Rosa Luxemburgo, que está aqui com o seu diretor para o Brasil, Andréas Beni. A Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que está aqui com o companheiro Josué Medeiros, importante colaborador. E a nossa Fundação Perseu Abramo, que está com a diretoria aqui representada, com a companheira vice-presidenta, Vivian Faria. Nosso companheiro Arthur Henrique. E eu, Carlos Árabe, coordenando a mesa. Bom, a nossa mesa, aqui o nosso painel, ele visa esse território amplíssimo, né, e muito diferenciado da América Latina, com uma novidade de alguns anos, mas que ainda é um problema a ser decifrado, que é uma presença crescente de forças de extrema direita com capacidade de disputar maioria. Essa é a novidade. E foi disso que tratamos no painel sobre os Estados Unidos. Quer dizer, a extrema direita, só para citar, lembrar, nos Estados Unidos sempre existiu, muito forte, basta lembrar o Macartney, o Ku Klux Klan, mas a passagem, a condição de disputar hegemonia, disputar maioria, é recente. E ela ocorre depois da grande crise, né, de 2008. Isso é um fator que mudou o ambiente político. Bom, a América Latina tem muita relação com os Estados Unidos, mas é um território específico, né, ou vários territórios que compõem uma identidade maior. E, para abordar esse grande tema desafiante, nós temos a felicidade de poder ter numa mesa com dirigentes políticos de uma geração muito especial, que pôde se dedicar a tratar, a olhar, a militar pelo socialismo na América Latina. Que são a companheira Bárbara Figueroa, que é a secretária-geral do Partido Comunista do Chile, e que vai entrar pelo Zoom, se tudo der certinho, dentro de 38 minutos, às três horas em ponto. A companheira Mônica Valente... Bom, a Bárbara, desculpa, a Bárbara Figueroa é secretária-geral do Partido Comunista do Chile. E ex-presidente da CUT, Chile. A Mônica Valente, nossa querida companheira, dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, e secretária-executiva do Foro de São Paulo. E o companheiro Rafael Freire, que é secretário-geral da Conferência da Confederação Sindical das Trabalhadoras e dos Trabalhadores das Américas. Nós pensamos em seguir a ordem em que a Mônica falaria primeiro, por até 20 minutos, a Rafael em seguida, até para ajustar com a Bárbara também, e Bárbara faria essa terceira. Essa primeira colocação, nós vamos editar no sentido de torná-la enxuta para em torno de 15 minutos, foi o que fizemos para o painel dos Estados Unidos, e torná-la pública. Há uma disposição nossa, ao final dos painéis, construir uma síntese ampla, ampla e plural, para que permita às nossas fundações e ao CASB fazer um debate sobre futuro político, sobre o que devemos pensar à luz dessas análises em termos de uma atuação comum da esquerda nesse território que nós estamos. Então, passo aqui a palavra à companheira Mônica. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo ao CASB pelo convite, o CASB e suas fundações, pelo convite e pela iniciativa de fazer esse conjunto de debates, de análise do cenário internacional e latino-americano, como hoje a gente vai falar, porque isso tem tudo a ver com um centro de análises da sociedade brasileira. A gente, que é da esquerda, sempre achou isso, da influência internacional, etc., etc. Mas, hoje, as juventudes já percebem como é que o cenário internacional é sempre um cenário que determina, que condiciona, que dá, vamos dizer, que tem uma influência fundamental em cada um dos nossos países e dos destinos dos nossos povos. Então, parabenizo e agradeço. Espero poder contribuir com essa reflexão. Não é uma reflexão simples, não é fácil e está muito mais complicado de uns anos para cá do que era, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás. Falar mais perto? Está legal. E a nossa região, a América Latina, ela é uma região que a gente pode caracterizar como tendo saído das ditaduras militares para democracias, entre aspas, com uma profunda luta social, a luta contra as ditaduras, a luta pela democratização que envolveu muitos setores sociais e populares. Quando a gente consegue conquistar a chamada democracia no fim das ditaduras militares, que a gente começa a democratizar e criar constituintes e novas constituições e ter eleições presidenciais, eleições de disputa política nas nossas sociedades, os primeiros governos que foram eleitos no final da década de 80 e na década de 90 foram governos eleitos democraticamente, mas a maioria esmagadora, se não todos, com um perfil e um projeto neoliberal muito evidente e muito forte. Aliás, aquela década de 90 foi a década, vamos dizer, de hegemonia do ideário neoliberal, era o fim da história, eu me lembro de umas campanhas, eu sou bem antiga, eu me lembro de uma campanha eleitoral, a primeira que teve aqui depois da democratização em 89, que a propaganda do candidato Collor eram uns elefantes, quem é mais velho vai lembrar, eu gosto muito de propaganda e propaganda eleitoral, mas eram uns elefantes simbolizando o Estado, destruindo todas as conquistas dos povos, e era uma coisa visual muito forte, e nós, com o nosso candidato Lula, falando em projeto democrático popular, saúde, educação, e tudo mais, e a maioria das eleições e a maioria dos países foram hegemonizados, elegeram governos democraticamente, eu sempre ponho entre aspas isso, porque tem toda uma discussão sobre sistema eleitoral, democracia representativa, que hoje é mais forte também, mas com o perfil de projeto político e econômico para as nossas sociedades, para os nossos países, de perfil neoliberal, num momento de muita hegemonia, do ideário neoliberal. E, ao longo dessa década de 90, os nossos povos, os nossos movimentos sociais populares, os partidos de esquerda, os partidos populares, lutaram e resistiram. Me lembro, na época, eu estava na CUT, eu e o Rafael, eram da mesma gestão da CUT, a gente é mesmo da mesma geração, viu? A Bárbara é um pouquinho mais nova do que nós. eu tenho a vantagem de pintar o cabelo, o Rafa não quer, não pinta. Mas a gente, na época, naquela época, houve um processo de luta e, às vezes, a gente achava que era inglória uma luta contra o modelo neoliberal. Nós estávamos na CUT, teve uma greve da Petrobras, dos petroleiros, que era o Fernando Henrique, o presidente da República, que ele mandou o Exército e as Forças Armadas ocuparem a Petrobras. Isso foi em 1994. E todo o conjunto de projetos de lei, de leis de transformação dos nossos estados em estados chamados mínimos. Houve uma luta muito importante dos povos dos nossos países, social, sindical, popular. E essas lutas vão resultar, no final da década, em 1998, com o Chávez, a eleição do Chávez na Venezuela, que já abre, de certa maneira, essa chamada primeira onda progressista ou de esquerda na América Latina, seguido por várias outras. O Lula, em 2002, depois, 2005. Eu nunca sei a cronologia, mas vem o Uruguai, o Chile, a Argentina, com o Néstor Kirchner e assim sucessivamente. A Bolívia, com o Evo Morales. O Chile, que era, acho que é a Bachelet, o Ecadoro, o Rafael Correa, enfim, foi um processo muito importante de ascensão de partidos populares que tinham como unidade entre si uma oposição ao modelo neoliberal. Cada um com a sua característica, cada um com o seu histórico de construção de modelo econômico para a sua sociedade, mas o que sempre caracterizou essa primeira tomada de poder, tomada não, essas primeiras vitórias eleitorais, foram, oposição ao modelo neoliberal, a tentativa de recuperar o papel do Estado no que diz respeito a recuperar os direitos ou criar direitos sociais, populares e econômicos para as nossas maiorias, criar projetos de desenvolvimento soberanos da maneira como fosse possível. Essa primeira onda, eu tenho uma tese que eu não tenho tempo de estudar e também acho que deve já ter gente estudando sobre isso, mas eu tenho uma tese que se a gente for observar o que foi acontecendo com esses governos, com erros e com acertos também, mas a maioria dos nossos governos, nós passamos a sofrer processos políticos de forte desestabilização ou processos golpistas, ou golpe parlamentar, ou golpe midiático, ou golpe policial militar, que foi o caso da Bolívia. Então, teve Honduras, o Zelaya, depois o Lugo, depois a Dilma, o Lofer contra Rafael Correia, contra Cristina Hirschner, em 2019, na eleição da Bolívia, um golpe policial militar. Então, o que me dava, o que me dá a impressão de, ou que me dá uma certa intuição de achar que o modelo neoliberal em si, nas disputas eleitorais, na disputa mais democrática, ele não conseguia se viabilizar, não conseguia convencer as maiorias, porque a gente assumiu os nossos países, o governo dos nossos países, executamos um projeto com erro, com acerto, com insuficiências, enfim, todo mundo sabe como é que foi isso, mas, ao mesmo tempo, a maneira pela qual o ideário neoliberal resolveu parar com esse processo, interromper esse processo, foi sempre a partir de medidas de força. Nós vimos o que aconteceu no Chile, os estudantes todos nas ruas, o grau de repressão policial e militar nunca visto depois do fim da ditadura do Pinochet, mesmo no Equador, na Colômbia, em muitos países, e ainda que o Equador e a Colômbia, a Colômbia, nós não governávamos o nosso campo, e o Equador já tinham tirado o Rafael Correa, já tinha, ganhou a eleição, mas depois perdeu, porque o cara dele foi cooptado, o Lênin Moreno. E, então, essa é a minha primeira tese. A minha primeira tese é dizer o seguinte, nós vínhamos num processo com erro e com acerto, mas que houve uma solução de continuidade, uma tentativa de nos parar através de mecanismos de força. Já começando fora, vamos dizer, do que se convencionou chamar coisas do Estado Democrático de Direito, chegando até o Lula em 2018, que vai preso e tudo mais. mas a gente tem uma continuidade do processo de luta e de resistência do povo no período seguinte. Então, a gente começa de novo a melhorar a correlação de forças políticas nos nossos países e garantir algumas novas vitórias eleitorais. Aí vem o México, que já tinha ganho eleição lá atrás e tinha sido fraudado com o Lopes Obrador, ganha eleição em 2018. O Alberto Fernandes na Argentina ganha, depois a Bolívia, 19 e 20, teve o golpe, mas em 20, elege de novo um governo do MAS e PSP. Boric, elege no Chile em 2021, se o Maracastro em Honduras, um país ali no quintalzinho dos Estados Unidos, elege em 21, a Colômbia em 22, com o Petro, o que era inimaginável em 2016. Em 2017, eu tive na Colômbia numa missão de acompanhamento dos acordos de paz, dos chamados acordos de Havana, em maio de 2017. Eu não imaginava que em 22, um governo com o perfil de esquerda do Pacto Histórico pudesse ganhar as eleições em 2022. E ganhamos. E depois o Lula. Outros processos que a gente participou como campo e perdemos, nós sempre disputamos o segundo lugar, que é o caso do Equador e depois o Uruguai. O Uruguai vai ter eleição de novo agora esse ano. Tudo em dia. Bom, nas pesquisas atuais, os nossos uruguaios, os brasileiros uruguaios que estão, os nossos brasileiros, o Rafael e até os que estão morando lá podem nos contar mais detalhes da disputa lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que ainda persiste e depois desses processos de retomada, vamos dizer, desses governos com perfil mais progressista, segue a crise econômica de 2008 e a ordem neoliberal vai procurar e vai achar e vai forjar novos protagonistas para defender o seu modelo. E aí que cresce a extrema direita. E cresce de uma maneira se o modelo pode ser que eu tenha um viés muito economicista, mas se o modelo neoliberal não conseguia se viabilizar nas disputas com o chamado centro neoliberal civilizado e a gente for analisar país por país, a gente vai ver exatamente a fragilização dos partidos de centro de perfil neoliberal em cada um dos países. Aqui no nosso caso brasileiro é classicamente o caso do PSDB, mas tem outros casos em outros países, o modelo neoliberal ele passa a ser hegemonizado ou a ser protagonizado por setores de extrema esquerda com uma grande diferença, uma de extrema direita, uma grande identidade em termos de modelo econômico, vê o programa do Bolsonaro, do Bilei, do Rodolfo Fernandes na Colômbia que disputou e perdeu do Petro, do Caste no Chile que perdeu para o Boric, aquele, o Guilherme Mulaço no Equador que derrotou o candidato nosso Andrés Arauz já depois na sucessão do Lênin Moreno, então nós vamos ver que todos esses novos candidatos, esses candidatos que foram protagonizar o modelo neoliberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, é aí que eu acho que reside essa mudança qualitativa no cenário da disputa latino-americana que é o surgimento da extrema esquerda, da extrema direita, e acho que é com uma característica porque é buscar se viabilizar como alternativa política e de massa com um discurso de antissistema, com um discurso anti... Como é que é que eles se autodenominam? Eu tinha até colocado uma roupagem mesmo de antissistema contra tudo que está aí e tentando nos colocar e nos caracterizar os partidos, os movimentos e os novos movimentos sociais que inclusive surgem, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, etc., como os do sistema. E é interessante perceber como o modelo neoliberal e os seus principais, vamos dizer assim, como eles procuram e tentam viabilizar os candidatos para defender o seu ideário de uma maneira fazendo uma maquiagem. Eu não vou me esquecer na eleição de 2018 aqui no Brasil como é que eu via um monte de articulistas na televisão dizer que o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro ia ser o grande cara do governo Bolsonaro que ia implantar um modelo econômico, anticorrupção, sem como é que lá, no modelo neoliberal, mas ao mesmo tempo ia conter os arrobos do Bolsonaro. E o que aconteceu, nós fomos derrotados, o PT e o Haddad foi derrotado em 2018 por um cara que eu jamais imaginei, eu que sou do fim da luta contra a ditadura, jamais imaginei que um defensor da ditadura e da tortura do baixo clero do parlamento brasileiro há 28 anos pudesse ser eleito presidente da república. Então, isso para mim, e se você for analisar país por país, é isso que vai acontecendo. O exemplo mais recente se chama Javier Milley na Argentina, mas se viabiliza frente a esse cenário disruptivo internacional de continuidade por um lado da crise econômica que não se resolve, por outro lado da queda relativa de hegemonia da principal potência e para nós em especial que são os Estados Unidos, a ascensão econômica e política e diplomática da China e um mundo onde depois da Guerra Fria não se estabelece uma suposta unipolaridade que não dura nem uma década e que para inclusive continuar viabilizando hegemonia estadunidense faz uso ou da hegemonia do dólar como a gente viu no caso como é que é utilizar o dólar e as sanções econômicas e o sistema financeiro internacional para subjulgar um país como no caso da Rússia ou como no caso da Venezuela já desde 2013 ou por meio de guerras então nesse cenário de disruptivo e de crise climática e no pós-pandemia que traz para todos nós mas eu imagino a juventude eu nunca tinha vivido uma pandemia a juventude também não mas imagina se eu ficava dizendo o que vai acontecer com o mundo o que vai acontecer com a economia com os empregos com a saúde com a educação como que nós vamos sair disso ou as mudanças climáticas que principalmente no caso das novas gerações é uma preocupação muito maior do que para nós os que já vivemos mais tempo então nesse cenário disruptivo nesse cenário de incerteza nesse cenário que nós temos uma uma tendência de alguma maneira uma multipolaridade ainda que não seja uma tendência inequívoca porque não está dado isso o que que cabe a disputa na América Latina e com isso eu vou terminando outro dia eu vi uma palestra fenomenal do Zé Luiz Fiore foi no Youtube na escola paulista na escola de sociologia e política e ele estava justamente descrevendo esse mundo todo esse cenário mundial todo complexo e difícil e com muitos sinais trocados e tudo mais e aí alguém perguntou para ele mas e nós aqui na América Latina aí ele disse assim bom a principal proposta que nasceu ao longo desse tempo foi a integração regional mas eu acho que hoje ela é uma utopia e eu fiquei pensando assim mas qual o problema dela ser uma utopia né porque eu não vejo hoje outra possibilidade para o Brasil e para a América Latina é sobreviver nesse mundo que tem uma crise econômica uma crise ambiental é uma crise social e uma crise total de paradigmas para nós como região e nós como país outro tipo de saída que não seja por meio de um bloco regional com o qual nós temos muitas identidades o processo anterior que eu descrevi quando a gente ganha a gente constrói a primeira onda é derrotado constrói a chamada segunda onda num mundo muito mais complexo muito mais difícil com a extrema direita etc etc acho que esse é o destino histórico que nós que defendemos a soberania defendemos a justiça social o desenvolvimento econômico a proteção ambiental os direitos humanos etc etc só será possível nesse mundo por meio da integração regional seja do ponto de vista econômico seja também do ponto de vista político cultural e precisa virar uma coisa que os povos saibam para que serve e porque que a direita não gosta toda vez que a direita ou a extrema direita assume os governos foi o que eles fizeram destruir a CELAC a UNASUL criar o PRO-SUL grupo de Lima enfim teve uma época inclusive que o Trump chegou a ameaçar invadir a Venezuela militarmente no auge dessa discussão então eu acho que isso do ponto de vista político para as esquerdas da disputa na América Latina é o caminho aí o Fiore continua e diz o seguinte aí alguém faz uma outra pergunta tá gente como por exemplo o Vicente Trevas um querido que sempre trabalhou no PT com as Mercocidades o Mercosul ele pois é isso fala mais sobre esse negócio da integração ser uma utopia porque isso me provocou muitas reflexões aqui e aí ele diz não nessa confusão dos chips do desenvolvimento econômico da China os Estados Unidos não vai nos deixar como região porque a América Latina volta a ter uma importância geopolítica estratégica para o império e suas empresas etc por causa dos minérios recursos minerais etc etc e populacionais né e ao mesmo tempo só tem viabilidade se o Brasil for a locomotiva disso e eu falei mas é isso que nós pensamos é isso que nós queremos e não só nós os brasileiros do PT mas eu tenho certeza eu vi a alegria nós todos vimos a alegria da comunidade internacional especialmente latino-americana dos partidos políticos que estavam todos aqui no primeiro turno no segundo turno na posse do Lula e a luta do Lula livre que todo mundo participou porque todo mundo vê a importância política e estratégica e econômica do Brasil eu não diria ser exatamente uma locomotiva porque eu nem acho que o nosso trenzinho tem tanto combustível assim mas nós temos política na cabeça e tem duas grandes iniciativas muito interessantes no pedaço e com isso eu vou terminando viu árabe a primeira o Lula reuniu ano passado os países da América do Sul criou o tal do consenso de Brasília e aí no desenvolvimento lá do PAC na elaboração do novo PAC criou-se um novo PAC o PAC da integração que está coordenado pela Simone Tebbit e que é uma coisa muito interessante eu acho eu não conheço detidamente mas como ideia e a maneira como ela apresentou inclusive foi surpreendente para mim eu acho que isso é um dos caminhos importantes e mais rápidos que é o caminho da integração física e tal e a outra questão é o caminho da neoindustrialização com o tema da energia e com o tema da saúde que todos os nossos países buscamos e é lógico que o Brasil é o que eu acho que pode liderar esse processo com a preocupação de que nós devemos criar cadeias produtivas regionais que tente diminuir um pouco as assimetrias entre as nossas economias porque senão também ninguém vai se interessar em ser um sócio menor da integração só porque o Brasil porque o Lula é simpático bonito um grande líder popular ou porque a gente é bonito mas de qualquer maneira é o projeto que na minha opinião nos vai permitir enfrentar essa esse mundo tão complexo tão difícil tão incerto onde nós estamos inseridos obrigado Obrigado Mônica por essa ampla passada histórica que é fundamental para a gente poder inserir os temas atuais e que permite ver a diferenciação também como como veio se dando essa essa passagem de bastão da direita chamada direita civilizada neoliberal para para incivilizada também neoliberal ou muito ou ultra liberal né que eu acho que tem recuperar essa coisa que vai lá no Chaves na reação ao neoliberalismo uma primeira vitória isso e você sabe que me lembra muito Gustavo Codas que era parceiro de vocês nessas elaborações bom e que estava aqui até recentemente talvez esteja né bom passo então ao companheiro Rafael Freire da Confederação Sindical das Américas obrigado Carlos boa tarde a todos e todas primeiro agradecer muito o convite para estar conversando aqui com a Fundação Pecio Abrama Vivian meu querido amigo Arthur meu querido amigo Arthur o Carlos Henrique a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco Josué Josué quando eu conheci ele era um jovem rapaz você também era eu não tinha cabelo branco mas ele era bem mais jovem do que está agora a Fundação Maurício Grabois o Walter Sorrentino a Rosa Luxemburgo o André já nos conhecemos há algum tempo eu queria primeiro dizer o seguinte eu vou tentar falar aqui o que nós acumulamos analisamos e praticamos na CSA na América Latina e Caribe ou seja analistas nessa mesa devem ter cinco ou seis com mais capacidade de análise do que eu ou quase todos e todas então não vou não vou me pretender fazer ou seja dei um desconto porque o que eu vou fazer aqui tentar fazer aqui é o que a gente está fazendo no dia a dia numa área que é a área sindical eu também não precisava dizer isso não precisa estar na edição eu não falo aqui em nome da minha central nacional que é a CUT não falo em nome do PT que é o seu filiado não falo em nome das minhas correntes sindicais e partidária ou seja nenhuma delas tem responsabilidade sobre o que eu falo aqui aqui o que eu falo é o que a gente acumula na CSA e eu acho que a melhor forma de contribuir para esse debate é falar da nossa análise do que a gente está fazendo para tentar chegar a síntese importante e acho também que tentar contribuir ainda não conseguimos formular muito que é a existência de um território fértil para o avanço da extrema direita a partir da destruição por exemplo dos empregos do que foi o que se chama entre aspas o rompimento de um pacto de um contrato social que se vivia no mundo ocidental capitalista no pós segunda guerra isso se rompeu você estuda você trabalha você se aposenta você trabalha e você vive do seu trabalho isso não existe e também da destruição que a gente acumula menos de elementos mínimos de um estado que cuida do povo a educação saúde etc cria-se um ambiente muito fértil para avançar o que nós vivemos hoje então eu queria começar dizendo a reafirmação nossa desde a fundação da csa da ideia da democracia como objetivo estratégico sobretudo nós de movimento sindical sabemos o que é atuar em democracia e o que é atuar em períodos e governos e estruturas autoritárias esse contexto nosso aqui latino-americano ele continua sendo caracterizado pela ação das elites do poder econômico político que enfraquecem o estado e como Mônica falou promoveram um tempo recente várias formas de golpes chegando a esse nível que a crise do capitalismo neoliberal do sistema financeiro internacional de 2008 ainda não foi encerrado ou seja para nós não fechou essa crise e essa crise está associada a outras crises a crise ambiental a crise social com dimensões sem precedentes então acho que entrar nesse contexto é muito importante não podemos nos esquecer do tema da pandemia que mostrou de forma contundente a radicalidade e velocidade das mudanças do capitalismo global hoje a guerra da Ucrânia que ultrapassa as fronteiras tem impacto mundial e é impossível também não contextualizar nisso o que a gente vive no aumento da militarização do mundo está aqui um alemão sabe investimento alemão na militarização é também pré segunda guerra mundial e esse dinheiro sai de alguma parte os bilhões de euros que está sendo gasto na reestrutura na reestruturação militar alemã que a América Latina nesse contexto ela tem um crescimento econômico muito baixo com o período ali do lapso 2003 2014 2014 mas já nessa era dos governos progressistas de esquerda a gente avaliava por mais que possa ser analisado a ideia das commodities etc a gente já avaliava naquela época que não havia um lastro econômico mundial para sustentar transformações mais fortes na América Latina ou seja que a gente estava vulnerável aos grandes transnacionais ao império etc o efeito da pandemia que é um 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 crescimento negativo não sei se pode chamar assim um impacto na queda econômica de mais de 7% em geral na América Latina uma recuperação também muito lenta e muito baixa eu acho que esse contexto ela impacta na nossa região de maneira bastante dura e também a ideia eu vou usar uma palavra por favor sejam generosos na análise a falência do sistema multilateral da ONU que a gente já analisava a captura dos interesses do imperialismo e das grandes corporações no sistema da ONU por que eu falo do imperialismo? porque retoma a ideia do Kinsegg depois da segunda guerra mundial quando reformula o sistema multilateral quando ele fala que quem ganha leva a maior parte então quem ganha leva a maior parte leva a maior parte do sistema multilateral e a ideia do que nós passamos no sistema multilateral mesmo do que pode ser questionado da consulta à sociedade civil a ideia do tripartismo num dos lados do sistema que é a OIT para o lobby então o lobby no sistema multilateral ela demonstra a captura corporativa que esse sistema teve nos últimos anos e juntamente com isso as fortes restrições fiscais os problemas da dívida aqui na nossa região na América Latina que criam um cenário extremamente complexo para as políticas públicas de proteção social e de proteção trabalhista é nesse contexto que a gente enfrenta o período do hoje por sua vez na América Latina eu poderia dizer no mundo mas na América Latina em especial a resposta que a gente tem da crise do capitalismo neoliberal de 2008 foi mais fundamentalismo programático neoliberal o que a gente viveu foi isso ou está vivendo traduzir em vários aspectos entre eles os golpes de Estado porque não se aplica o fundamentalismo programático neoliberal em democracia tem que ter um ataque ao sistema e as instituições democráticas para sua aplicação por isso a outra direita hoje em muitos países por isso não um dos motivos não é esse o motivo central então o que a gente teve foi a maior desregulamentação do Estado a privatização a mercantilização de tudo quando a gente fala da vida concentração do capital a financiarização da natureza o avanço do capital sobre os territórios mas de maneira violenta a gente viveu isso com Bolsonaro no Brasil nos povos indígenas quilombolas e etc avançando no terreno de maneira muito violenta e a violação da soberania dos nossos países então esse cenário traz que para nós na esfera trabalhista na esfera no que nós tivemos foi um aprofundamento da precariedade do trabalho revertendo as lógicas de garantia de direitos então isso a gente está enfrentando e enfrenta de maneira muito forte leva a uma precariedade a falta de proteção que são características da maioria dos empregos criados os empregos que estão sendo criados não tem proteção e o trabalho e a informalidade na América Latina que não pode ser desprezada está com mais de 50% então se a gente vê a composição nossa na América Latina e tem um grau de informalidade de mais de 50% que projeto econômico nós temos que projeto econômico que dá sustentação a políticas econômicas nacionais ou regionais que sejam sustentáveis quando mais de 50% é trabalho informal e aí a gente tenta entrar num debate sobre a seguridade social a aposentadoria de louco cada vez mais aumentando a idade cada vez mais reduzindo a cobertura e ao mesmo lado de quem defende isso destruindo a ideia da sustentação da proteção via o emprego o trabalho eu ia entrar no percentual do trabalho informal que ganha 30% a menos em média de quem tem trabalho formal mas eu não vou me perder nisso senão eu me perco no tempo também eu acho que tem que em qualquer análise a gente não pode deixar de analisar que existe uma diferença pelo menos de 20 pontos percentuais entre o trabalho das mulheres e dos homens porque se a gente não analisa isso a gente não ao fazer combate ao sistema geral que a gente atua e fazemos isso a gente não entra no núcleo também desse sistema que é o combate ao patriarcalismo ao machismo e essa divisão que a gente tem eu acho que não existe nenhum internacionalismo hoje viável sem incorporar a ideia do feminismo popular não existe então porque está no núcleo da estrutura do que a gente enfrenta mas só como os dados nossos aqui eu também não tenho tempo e talvez não tenha capacidade de aprofundar mas a crise e a pandemia também levam ao debate da recomposição capitalista no que são as cadeias globais de produção sobretudo na dependência das cadeias globais de produção à China ou aos países asiáticos isso leva a um debate de qual é o papel da América Latina na recomposição isso que a Mônica falou na recomposição das cadeias de produção nacional e a nossa relação interna com os Estados Unidos que pode voltar o terreno mais fortemente na América Latina e a relação com a China então esses elementos são muito importantes porque a gente está tentando enxergar de como está funcionando o capitalismo pelo menos nessa área da produção tem um estudo que fala acho que foi feito em 2017 que existe 17 trabalhadores e trabalhadoras aqui que trabalham de maneira oculta e oculta e com muita precariedade no sistema das cadeias globais de produção ou seja para cada emprego formal em uma empresa transnacional aqui na América Latina 17 ocupam postos de precariedade uma força de trabalho de 70 milhões de pessoas na América Latina e quando a gente defende toda a ideia do investimento a presença das transnacionais etc a gente esquece 70 milhões da América Latina sim 70 milhões que vivem nessa que são ocultos sim não da América Latina se você não eu estou trabalhando não estou trabalhando no análise nacional estou trabalhando na América Latina se a gente fala que 50% da América Latina tem informalidade aos informais e a sua relação com as empresas não desculpa eu não ter sido claro e sua relação com as empresas transnacionais então a gente está enfrentando a gente está enfrentando uma ofensiva nacional regional e internacional dessas empresas organizadas que eu vou usar também a palavra terceiriza a precarização isso está associado com uma ideia de um debate que está sendo feito que é o neocolonialismo então o neocolonialismo ele se dá não só pela presença dos estados norte Europa Estados Unidos etc mas também pelas empresas transnacionais na relação trabalhista e na exploração das riquezas o que é mais visível hoje é o debate do lítio esse é o mais visível é a ponta visível mas existe uma estrutura por trás disso então o que a gente pode dizer é que as democracias nesse caso estão sendo capturadas ou são capturadas pelos interesses das grandes corporações transnacionais e do capital especulativo em aliança em aliança com as oligarquias as elites nacionais e a mídia concentrada então a gente vive esse avanço e cria-se um terreno para o avanço da extrema direita nesse avanço da extrema direita eu acho que tem estudo já importante o Ultralab é um que está nas universidades no Chile etc que tem duas características que chama muita atenção em todos os países da extrema direita na América Latina todos que é a ideia do conservadorismo moral e do punitivismo penal é uma característica de como a extrema direita avança aqui e ao mesmo tempo a extrema direita quando ou a outra direita ou a direita quando se instala na nossa região e se instala nos governos ele tem um ataque frontal aos partidos políticos de esquerda e aos sindicatos frontal a gente às vezes cai na armadilha de comparar movimentos os movimentos que são horizontais de esquerda etc com os partidos que são pesados antigos e sindicatos eu acho isso uma armadilha perigosa para nós que queremos as transformações sociais aqui então esse ataque que a gente vive a Argentina eu acho que é a parte mais visível que a gente tem nisso por que que eu acho a Mônica já falou muito da parte política dos partidos vocês a maioria aqui são de partidos então apesar de eu ser militante eu não vou me meter nessa seara mas quando a gente faz essa crítica a gente tem que perceber qual é a estrutura na América Latina que nós estamos metidos para essa esquerda tradicional no nosso caso os sindicatos existe um aparato jurídico político econômico contra os sindicatos então o tema nosso não é só a burocracia sindical nós os burocratas sindical que não conseguimos fazer muita coisa né porque é fácil esse os burocratas da CUT os burocratas da da UGT da CTB aqui para não ficar ninguém de fora né da intersindical é vamos vamos gerar aqui na América Latina aqui na América Latina um estudo que foi feito já atualizado em 2023 em 92% dos países da América Latina o direito da greve é violado 92% a gente já não tem o direito da greve 76% dos países da América Latina não tem o direito da negociação coletiva ou o direito da negociação coletiva é atacado 76% o registro dos sindicatos foi impedido proibido em 88% dos países nossos aqui da América Latina em 72% dos países os trabalhadores são excluídos do direito de criar um sindicato 60% dos países da América Latina ocorreram prisões detenções e assassinatos de dirigentes sindicais e sindicalistas foram assassinados no Brasil na Colômbia no Equador El Salvador Guatemala Peru e vamos mais recentemente inclusive no Equador associado que a nova revolução tecnológica é controlada pelas gigantescas corporações internacionais e a digitalização a automação e a inteligência artificial como todos nessa mesa e quem está nos acompanhando na virtual sabe que não são neutras e elas estão sendo programadas pelas empresas para impor condições de trabalho mais precárias que promovem a desregulação nas relações de trabalho que promovem a informalidade falta proteção social gerando desigualdades muito maiores do que nós temos hoje nós não caímos na armadilha de um determinismo tecnológico que os robôs vão substituir o trabalho agora nós afirmamos que a revolução industrial hoje tecnológica hoje a inteligência artificial usa para aumentar o grau da exploração e da precarização do trabalho e terminando como um bom sindicalista considerado considerado um bom burocrata que se considera um sindicalista de esquerda a gente tenta responder a gente tenta responder sobre isso porque não é possível que nós analisemos tudo isso inclusive as fases atuais que nós estamos vivendo em cada país e não façamos nada diferente e não proponhamos uma ação diferente né aquela coisa de responder com as mesmas táticas nossas de um período anterior a um período que se abre então a gente já tentou a ideia de construir alianças que era a jornada continental pela democracia contra o neoliberalismo tenta articular mas o que é mais difícil para nós é enxergar quando eu falo enxergar é na prática é viajar é ver é experimentar né Mônica faz muito isso também que todos os nossos países da América Latina passam por problemas semelhantes todos o ataque da direita é igual pode mudar uma característica ou outra nos nossos países e o que a gente tenta fazer as nossas esquerda e os nossos governos responder nas fronteiras nacionais e quais são as nossas respostas por favor eu não estou falando de um governo específico também para não dizer que eu estou falando mal do Lula que eu não estou mas o que que a gente tenta fazer a gente tenta responder a tudo isso que a gente está vivendo com políticas públicas que são frágeis que no mínimo inclui a população em um determinado momento e depois desmancha com o ataque da extrema direita porque se eu analiso que a extrema direita ataca a democracia as instituições democráticas atacam o Estado as políticas públicas construídas nos nossos governos são as primeiras que somem quando a extrema direita está presente vejam a Argentina mais de 50% 52% de aumento da pobreza na Argentina por isso a gente fez e está tentando fazer uma articulação que tente juntar na ideia da integração eu não vou entrar na ideia da utopia porque eu acho que foi Oscar White minha memória já está um pouco ruim que disse que o que são as utopias se não a realização do progresso posso usar Galeano também para que a utopia nos serve? serve para a gente caminhar porque quando a gente dá um passo ela está um passo a mais então posso usar qualquer conceito mas a gente tem que tentar ir então quando a gente fez a jornada pela integração dos povos latino-americanos e caribenhos em Foz do Iguaçu nesse mês ele vem de um processo de iniciativa que teve o Mujica o Lula na época o Fernandes o Boric e o Petros de como aumenta a cooperação na América Latina para chegar a integração o Lula fez o retiro aqui que a Mônica se referiu segundo companheiros nossos e companheiras do Planalto o retiro não durou duas horas por quê? porque a ideia dos presidentes conversar e ver como coopera foi capturada pelas cancigerias ou seja os ministérios de relações exteriores assumiram a reunião e ali virou mais uma reunião então se a gente pensa se a gente vê que a direita está mais articulada mundialmente está mais articulada na nossa região destrói os mecanismos de espaço de integração alguma coisa tem que ser feita e tem que começar pela cooperação para chegar na ideia da integração então o que a jornada fez foi tentar construir seis ou sete pontos para todo mundo agir junto a ideia da democracia e integração regional a lei de circulação e a cidadania regional os direitos dos migrantes os trabalhos em tempo de transformações aceleradas a transição justa e a soberania energética e a soberania alimentar então a gente tinha que tentar ver frente e já concluindo que eu já passei do tempo o avanço das transnacionais e a captura da ONU que a nossa crise do capitalismo está em aberto que até agora a resposta foi mais neoliberalismo que avança a consolidação da direita da ultradireita e da extrema direita mundial que a gente está respondendo os nossos problemas nas fronteiras nacionais com políticas públicas no máximo quando a gente consegue no máximo porque não está fazendo mudanças nem na estrutura nacional nem na estrutura que combata a extrema direita que se articula mundialmente e se articula na região a gente está tentando mudar a nossa estrutura interna e ver se responder na extrema direita aqui no Brasil sendo que o ataque é muito mais forte a Argentina hoje não é responsabilidade dos argentinos se esse anarquista capitalista anarquista que é do final do século XIX prevalece nas suas teses e avança a destruição é muito mais forte do que nós estamos em ver eu não estou entrando em dois debates que é a ideia do crime organizado e da narcopolítica que não pode ser não pode ser desprezada na América Latina hoje e a ideia da mudança do perfil religioso do perfil católico etc para o pentacostismo e o neopentacostismo na sua relação com o neoliberalismo e com a violência que entra nos dois temas que é a ideia do conservadorismo moral e do punitivismo na sua relação os estudos que tem no Rio de Janeiro são assustadores em relação a isso então eu acho nós achamos na CSA que a gente tinha que tentar criar uma ideia de um internacionalismo que não fosse criar uma estrutura ou destruir as estruturas que a gente tem a gente pode manter as estruturas que a gente tem mas tem que criar uma ideia de um internacionalismo que se junte programaticamente poucos temas para enfrentar e com espaços de convergência porque se a gente começa a ideia de uma ação internacional pela estrutura a gente esbarra no primeiro problema então como a gente articula que todos nós nos seus espaços possam defender a mesma coisa os partidos os governos progressistas os deputados os senadores os sindicatos as universidades o feminismo os jovens os camponeses ou seja que pontos a gente se encontra para defender a mesma coisa na América Latina para dar alguma potência e tentar alguma vitória que organize inserir o povo como a Mônica falou na ideia na ideia da transição eu vou terminar dizendo duas coisas a primeira reafirmar que nós não podemos cair na armadilha que muitas vezes a esquerda cai que existe uma esquerda atrasada uma esquerda do século XX ou temas do século XX como é o tema do emprego direitos trabalhistas negociação coletiva as estruturas da esquerda sindicatos ou partidos como a esquerda que é do século XXI que são os movimentos ambientais os movimentos dos povos indígenas o feminismo o movimento pelas liberdades LGBT etc é uma armadilha a esquerda tentar comparar essas duas coisas porque no máximo que vai que acontece é dividir a nossa esquerda e dividir o nosso povo elas são complementárias eu estou dizendo isso porque não é teoria a gente vive isso no dia a dia se a gente vê o debate no Chile por exemplo do que são os partidos tradicionais de esquerda e os sindicatos a gente vê que se afirma a ideia de uma esquerda nova em contraposição a uma esquerda do século XX isso tem consequência quando a gente chega no poder então eu acho que a gente não pode cair nisso e a ideia de construir internacionalismo do século XXI com pontos programáticos que possa questionar esse modelo e a ultradireita articulada mundialmente veja a carta de Madrid e ações comuns eu acho que esse é o debate que a gente está inserido e obrigado pelo debate aqui nas fundações para ter ultrapassado o tempo Carlos eu agradeço ao acompanhado Rafael Freire e anuncio que a companheira Bárbara Figueiro já está conosco em algum lugar do Chile acho eu nós teremos uma tradução simultânea que já está ocorrendo para o que há companheiros e companheiras de língua espanhola que estão participando que estão inscritos no debate então já está ocorrendo uma tradução para eles ao espanhol agora vamos inverter para nós Bárbara boa tarde agora sim agora sim quero quero saudar vocês por essa apresentação e a atualização sobre o debate eu vou tentar falar devagar quem me conhece sabe que não é uma virtude da qual eu goze mas eu vou tentar falar o mais devagar possível eu estava comentando que estamos vivendo dias muito agitados no nosso país hoje em particular é um dia importante porque se inicia com se inicia o processo de eleições primárias para definir através de votação os candidatos e candidatas que vão nos representar nas eleições municipais as prefeituras os poderes locais territoriais e hoje está começando oficialmente a campanha então foi uma jornada bem intensa durante o período da manhã para levar nossas candidaturas a público e poder abordar provavelmente um dos maiores desafios que nós temos como mundo progressista particularmente os partidos de esquerda que é retomar este vínculo entre a cidadania os atores sociais o mundo organizado e o mundo inorgânico também e a sua relação com a institucionalidade política hoje dá a impressão de que temos um abismo entre a institucionalidade política que rege cada um dos nossos países olhada com suspeição com desconfiança é vista como ineficaz não respondendo as necessidades cidadãs e o conjunto dos atores sociais e a cidadania que olha com distância esses espaços e acredita que a política real não passa por eles então hoje é um marco importante para nós porque é um primeiro passo num ciclo eleitoral que vamos começar a viver em 2024 e termina em 2025 com a próxima eleição presidencial e parlamentar e um dos grandes desafios que nós nos propusemos como partido comunista no Chile é precisamente gerar esse convite voltar a cativar a cidadania com o debate da política e com o desafio de se vincular com os partidos e particularmente com os partidos e projetos de esquerda começo com isso porque eu acho que tem muito a ver com o que nos convoca essa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo o que está acontecendo na nossa região e o que está acontecendo em nossos países e que se produz essa onda essa ofensiva esse avance dos setores conservadores ultra neoliberais de ultra direita e começa a fazer eco em setores e o que mais nos preocupa é que começa a fazer eco e ter essa ressonância em setores do mundo popular em setores do mundo pobre daqueles atores e aqueles setores que geralmente se refletiam nos projetos que apresentavam no mundo da esquerda e essa preocupação essa reflexão é provavelmente das mais relevantes que temos que fazer no mundo da esquerda hoje em dia pelo menos dentro do nosso partido nós sabemos que há um debate no mundo da esquerda com relação ao que nós somos o que são entre aspas as esquerdas qual é o grande desafio que nós temos o debate aqui no Chile que eu imagino que seja muito parecido ao que outros países vivem e partidos na região sobre uma esquerda entre aspas mais tradicional versus uma esquerda que pejorativamente hoje é denominada de outra forma e essa tensão que é uma reflexão necessária que nós entendemos não diminuímos ela é uma reflexão importante nós temos que abordá-la mas nos parece que é uma reflexão insuficiente ou que fica truncada se não é abordada considerando esse outro elemento que é mais gritante que independentemente de falar de múltiplas esquerdas ou múltiplos projetos progressistas a verdade é que o maior problema que nós temos hoje é que nós não estamos garantindo representar bem o mundo popular as grandes maiorias os oprimidos a classe trabalhadora e provavelmente esse é o maior desafio que nós temos porque quando nós analisamos por que os projetos ultraconservadores ou da ultradireita avançam de alguma forma nós também nos estamos perguntando bom onde em que lugar nós estamos à esquerda junto ao progressista como alguns chamam os partidos no nosso caso o partido comunista e que também quais são os papéis que nós estamos jogando no mundo social sem pretender ser nem substituir aos atores sociais mas num diálogo com esses atores sociais e incidindo com as nossas ideias com as nossas propostas no debate do mundo social mas não pretendendo substituí-lo ou superá-lo eu acho que há um ponto de tensão aí porque apesar de ter abordado não conseguimos realizar uma síntese que possa nos permitir então identificar de uma forma mais nítida onde está ou onde estão as falhas o fenômeno que nós vivemos hoje na Argentina os processos que nós vivemos no Chile com a alternância dos governos do que se denominou consertação à direita o projeto da nova maioria que como partido nós nos incorporamos e com a direita novamente representada por Pinheira esse fenômeno que foi vivido no Brasil o Bolsonaro e em outros países da região com o avanço de projetos como o de quem é o Salvador isso mostra que o debate que nós estamos tendo não é um debate local esse debate não é um debate que podemos restringir as fronteiras nacionais esse é um debate que transcende e muito as fronteiras locais e portanto nos convida a uma reflexão conjunta e nesse sentido eu quero agradecer pelo convite para participar deste evento desta troca porque não haverá provavelmente uma única resposta para enfrentar os desafios da ofensiva neoliberal da outra direita da extrema direita mas apenas nesse diálogo interpartidos com o mundo social e apostando em um internacionalismo como o Rafael dizia meu ex-chefe Rafael Freire e eu compartilho plenamente que o desafio do internacionalismo é efetivamente uma tarefa não apenas que poderíamos dizer tão enraizada na esquerda mas sim poder enfrentar essa onda essa ofensiva neoliberal isso num cenário em que o internacionalismo é um muro de contenção para a proteção dos nossos povos ou seja um internacionalismo que não apenas requer diálogos entre partidos mas também o reconhecimento de que esse diálogo tem que ser em unidade unidade política e social e que portanto lideranças trabalhos ações coordenações como da confederação sindical da América são fundamentais porque não é formal é necessário para que o movimento sindical da região tenha melhores instrumentos melhores ferramentas e capacidade para enfrentar a ofensiva que nós vivemos a nível local mas que fortaleça uma aliança para melhores elementos para o combate nos territórios em cada um dos nossos países e a mesma coisa acontece no âmbito dos partidos os partidos de esquerda nós precisamos de diálogo precisamos de fortalecimento como o Fórum de São Paulo não por uma questão de tradição nós precisamos por quê? porque é aí onde nós podemos construir melhores ferramentas coletivas para uma estratégia de longo alcance numa ofensiva sem precedentes que nós estamos vivendo de avanço da nova recomposição da geopolítica mundial e que tem uma baixada muito forte em termos de projetos neoliberais de extrema direita então se nós nos perguntamos o que é permitido nesse avanço e muito daquilo que bom sem dúvida está o controle hegemônico dos meios de comunicação da parte de gestão da matéria de comunicação tem que ter uma relevância maior hoje não pelo fato de ter uma boa estratégia de difusão mas sim pelo papel que estão jogando as grandes cadeias os meios de comunicação hegemônico no momento de controlar a agenda e isso permitiu um avanço um avanço dos projetos de extrema direita foram naturalizados alguns debates como por exemplo no meu país hoje em dia como discutir a possibilidade de ter justiça militar e todo mundo diz bom como a segurança é tão importante então sim precisamos ter tribunais que protejam os militares então bom vamos ter porque isso vai resguardar todos ou seja esse efeito midiático o controle da agenda finalmente permite a naturalização de certos debates e de certas ideias que em outros momentos não teriam sido aceitáveis no nosso país e isso acontece por essa via dessa pseudo democracia informativa e há um tema que é como enfrentar essa onda de ofensiva neoliberal de extrema direita bom um ponto aí é enfrentar e abordar o que nós estamos fazendo o que nós devemos fazer e como podemos enfrentar essa ofensiva da mídia essa agenda comunicacional essa estratégia comunicacional que tenta nos impor uma limitação para o debate um contorno no debate e que evidentemente limita as nossas possibilidades mas está claro é evidente que por mais controle comunicacional que nós tenhamos nós não vamos resolver os problemas se não for também com uma raiz territorial local vinculada no dia a dia e o debate sobre a construção do poder local do poder territorial volta a aparecer então como nós fazemos militância como nós construímos a nossa mensagem como nós entramos no debate das organizações para poder contribuir para um olhar sociopolítico que coloque o debate em perspectiva que coloque os problemas em perspectiva que possa equilibrar as demandas não são elementos fáceis porque nós não temos muitas vezes uma cidadania plana para esse debate existe uma necessidade de resposta imediata para demandas que sejam satisfeitas agora então não é fácil repensar o trabalho do território nessas condições porque nos obriga a um esforço duplo primeiro restituir o sentido não só de pertencimento de todas e todos nos seus espaços locais onde ninguém pode ficar excluído e também combater essa crítica forte e dura com relação aos partidos ou seja tudo aquilo que está direcionado à institucionalidade e também algo que nós temos que nos aproximar como muitas vezes os partidos de esquerda bom eu posso dizer que não é o problema do meu partido mas nós o enfrentamos a cada dia que é que muitas vezes somos nós os próprios partidos que não valorizamos o papel dos atores sociais e portanto há também aí um trabalho que é de ressignificar e reposicionar revalorizar se tentou colocar em contradição por exemplo o papel do movimento sindical versus outros movimentos como se fosse uma contradição uma contradição da vida orgânica e social e infelizmente houve atores políticos que caíram nesse jogo quando nenhum dos que nos dizemos ou estamos envolvidos com projetos de esquerda poderíamos considerar que há uma contradição entre organizações sociais o que sim dissemos e apresentamos com muita força alguns é que nós não podemos colocar em igualdade de condição a lógica do movimentismo com o que é orgânico permanente porque não é a mesma coisa uma revolta social por exemplo como a que foi vivida no meu país em 2019 com tudo que isso significou com o debate da constituinte com tudo que significou em colocar as demandas sociais no centro isso não podemos dizer é melhor ou é ou supera o que é permanente que é a organização do movimento sindical não há contradição aí se trata de fortalecer tudo e certamente o ator sindical como é também um ator permanente necessário porque para poder realizar projetos transformadores por parte dos movimentos sociais nós também precisamos que eles tenham estrutura para que as suas demandas tenham o peso específico não apenas da expressão e da pressão social mas também da permanência na construção que se concretize se conseguiu ou não conseguiu realizar então esse debate continua sendo um debate necessário e por quê? porque finalmente se instalou ou se tentou instalar essa tensão entre os próprios movimentos sociais eu sei que temos que nos responsabilizar por isso porque quando não nos responsabilizamos por isso nós corremos o risco de colocar todos os elementos sobre a mesa ou todos os diagnósticos sobre a mesa para fazer algo ou poder enfrentar os fenômenos da melhor forma comentava o tema das comunicações comentava essa falsa tensão entre a unidade político-social e o papel dos atores sociais é fundamental dentro do movimento sindical como elementos chave que deveríamos ter para poder refletir sobre quais são aqueles âmbitos em que tivemos debilidade e que permitiu o avanço desses outros setores ou produto da disrupção da agenda midiática e isso permitiu o avanço de setores e projetos neoliberais e poderíamos somar a isso também o desafio da integração quando não assumimos que todo esse debate sobre a mais ampla unidade social e política para derrotar a direita o neoliberalismo os setores da extrema direita se não conseguimos colocar na perspectiva da integração corremos também um tremendo risco que é ficarmos limitados a um debate estreito porque se nós temos um controle hegemônico dos meios de comunicação se há uma tensão no próprio conjunto da esquerda com relação a legitimidade e necessidade de avançar junto com os movimentos sociais organizados e se somamos a isso a cidadania sem afeto pela política com distância com suspeita poderíamos dizer inclusive com desconfiança com relação aos partidos se tudo isso nós pretendemos enfrentar como eu dizia agora há pouco apenas observando a realidade local nós podemos cair num profundo pessimismo e sendo derrotados de antemão e os projetos de esquerda os projetos evolucionários sustentamos no internacionalismo precisamente porque nós entendemos que é um instrumento para vitória para avançar para somar esforços para construir em diversidade mas um quadro que não é exclusivamente um metro quadrado em que eu me movo e como eu dizia damos máximo valor ao esforço como o Fórum de São Paulo para que isso também nos permita estratégias conjuntas porque quando vamos aos territórios e comentamos esse tipo de coisa e comentamos o que está acontecendo em outros países há alguns que podem te olhar com uma certa distância uma certa desconfiança mas existem outros que começam a assumir que então os problemas não são tão tão do próprio umbigo não são tão locais eles transcendem e tudo isso permite então enfrentar a ofensiva com maior solidariedade com maior acompanhamento e com uma perspectiva em que nós nos reconhecemos a partir do risco para a humanidade e aí sim construímos junto além das fronteiras locais é como nós podemos combater o crime organizado por exemplo nós não vamos resolver a questão do crime organizado apenas fronteiras para dentro nacionalmente qualquer projeto que pretenda resolver os desafios de segurança dos nossos países não vai conseguir resolver se não olhar de forma conjunto o quadro de toda a região em termos de diálogo respeito à soberania de cada povo e são debates dos quais a esquerda às vezes escapa porque a esquerda muitas vezes tem posições diferentes nós pelo menos disso não perdemos um minuto nós respeitamos a soberania dos povos e os processos vividos e portanto entendemos que aqui pelo bem dos nossos povos e da humanidade o diálogo deve acontecer sem nenhum obstáculo e sem nenhum requisito para ninguém porque quando somos nós mesmos quem coloca os obstáculos sob pretexto de posições entre aspas democráticas o que nós acabamos fazendo é negar o direito do povo da nossa população de estar mais bem protegido contra esses flagelos então eu lamento se eu não me referi tão profusamente ao desafio ou à reflexão de porquê né avançaram com tanta força esses projetos ultra neoliberais e de ultra direita nos nossos países fascistas mas acredito que é importante também que diante desse fenômeno principalmente no nosso caso né porque estamos em casos de responsabilidade de militância ativa em direções de partidos acho que é importante que nós assumamos de início que parte desse avanço também teve relação com uma ausência nossa e é essa ausência que nós temos que corrigir mas não vamos corrigir sozinhos fazendo melhores estratégias de comunicação nem vamos corrigir apenas com melhor ou maior militância nos territórios sem articular numa estratégia conjunta política e social respeitando validando e legitimando o papel dos atores sociais essenciais para o desenvolvimento da democracia nem será possível fazer apenas com integração mas sem esses três elementos juntos será muito difícil enfrentar esse desafio por isso a solidariedade entre os povos o respeito ao processo na Venezuela a situação da Nicarágua não só isso mas também nos reconhecermos na situação argentina e os riscos que implica para os nossos países a solidariedade que tivemos com Lula tão ativa era uma solidariedade com o povo do Brasil e portanto a nossa convicção como partido é de que o desafio é muito grande não há dúvidas a tarefa que estamos enfrentando é titânica na política no mundo social todos nós que nos reconhecemos na militância de esquerda no nosso caso comunista mas também sendo muito desafiador este tempo é também um tempo de oportunidades porque estão Lula Petro porque a paralisação do povo argentino ontem foi contundente então nesse cenário de luzes e sombras também há espaço há espaço para muita luz se conseguirmos fazer esta articulação mais conjugada e de forma muito franca reconheça os nossos déficits e que ela não se iniba e que possa voltar aos debates de fundo não podemos ficar sozinhos com debates que são relevantes não ficar só nesses debates mas que não dão conta do todo temos que fazer o confronto com o grande capital nesta ofensiva do neoliberalismo e o valor dos partidos para o exercício da democracia mas principalmente a unidade social e política dando voz relevância e primazia ao papel dos atores sociais organizados como uma voz principal que muitas vezes infelizmente os partidos desconhecem ou pretendem substituir então eu vou parando por aqui desculpem a minha extensa intervenção eu agradeço a contribuição muito relevante da companheira Bárbara Figueiroa que nos traz não só os debates da esquerda Helena mas a importância do campo do internacionalismo como um espaço de ele próprio um espaço de além de ação de debates novos e digamos clássicos também porque os novos em grande medida tem uma relação com debates clássicos que a seu tempo eram também novos então agradeço bastante nós vamos abrir uma rodada a nossa previsão de de discussão é de seguirmos até um algo uma fronteira entre 16 e 30 e 17 aproveito para convidar quem puder quem estiver aqui será muito bem-vindo para as comemorações que nós vamos fazer dos 50 anos da revolução dos cravos e que começa hoje à noite aqui na fundação prossegue amanhã bom então abrimos para uma rodada de intervenções em torno de 5 minutos e depois dessas das inscrições tanto para online quanto para presencial depois delas a gente volta aos companheiros da mesa aqui aqui espera aí se eu só ver aqui quem está mais aqui Arthur Josué por enquanto primeiras inscrições no online tem algum inscrito não então Arthur é não pode é está bem sensível é não aqui apenas para os jovens darem o pontapé inicial para ver se as pessoas se animam também em primeiro lugar eu quero cumprimentar e muito meus companheiros e companheiras Mônica Bárbara e Rafael Freire que eu tive o prazer de conviver atuar e militar conjuntamente durante alguns anos não vou dizer quantos para não parecer que eu já passei da idade eu então quero agradecer parabenizar muito pelas pelas explanações eu acho que essa primeira etapa do debate foi muito produtiva eu queria na verdade provocar dois temas que foram de certa forma tratados por vocês mas para que a gente pudesse aprofundar entre nós esses dois temas o primeiro deles é a constatação de que a relação Brasil-China tem que ter cada vez mais tem que ser cada vez mais na minha opinião pessoal fortalecida fortalecida no sentido de hoje já ser o Brasil a China o maior exportador brasileiro e os interesses chineses com a nova rota da seda e com tudo aquilo que a gente tem ouvido falar o que eu quero dizer se nós não tivermos eu acho que a Mônica estava num seminário também que a gente debateu isso quer dizer se a gente não tiver uma proposta política econômica e um projeto do país o que nós queremos com o aprofundamento desse fortalecimento com a China nós vamos continuar reproduzindo a exportação de commodities e transformando ainda mais essa questão que Rafael levantou como um dos grandes problemas que a gente tem então a primeira coisa é essa falar um pouco sobre a relação Brasil-China porque isso também tem a ver com a disputa com a extrema direita eles falam 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 da China mas como diz o Sted ele vai falar para os exportadores do agronegócio o que eles acham de vender para a China e a segunda questão muito rapidamente é em relação à segurança eu tive o prazer de ir várias vezes junto com Rafael Freire para El Salvador E a hora que eu vejo hoje notícias sobre El Salvador sobre o governo de El Salvador e a política de segurança adotada em El Salvador e eu quero fazer esse paralelo porque eu acho que este tema aqui no Brasil será um dos principais temas de debate das eleições municipais agora papel das guardas municipais e tudo mais e também vai ser em 2026 na eleição para a presidência da república ou seja a discussão sobre segurança e como a população enxerga essa necessidade de ter liberdade de ter uma arma de ter cada vez mais polícia na rua mais prisão mais gente presa na contramão eleições em El Salvador que o que aconteceu com aquela postura do governo de como é que é não tem nenhuma razão de ser para não matar porque são todos bandidos e tudo mais então desculpa pela demora pelo tempo mas agradecer mais uma vez aqui a oportunidade o companheiro Josué Medeiros Alô Bom boa tarde a todas as pessoas saudar na figura do meu amigo Carlos toda a Fundação Perseu Abrão por nos receber aqui pela generosidade hospitalidade saudar mais uma vez o Casme essa iniciativa de quatro fundações que a gente começou a construir no ano passado e que foi muito exitosa com os relatórios com os debates que a gente fez e que está sendo exitosa esse ano com a manutenção porque a gente sabe como é difícil manter iniciativas desse tipo em ano eleitoral a nossa energia acaba se voltando para a necessidade de disputar as eleições então tem todo o processo interno de candidatura de prévio a gente passou pelo congresso troca de direção e a gente está mantendo isso aqui então isso é um sinal para o campo progressista para a esquerda que a gente está engajado numa produção de conhecimento que ajude a gente na atuação eu sempre gosto de vir aqui porque já fui até professor aqui Vivian fui minha aluna aqui no mestrado da Perseu Abramo quando eu era jovem como disse o Rafael quero também justificar a ausência porque eu não sou diretor da fundação eu coordeno o NAP que é o núcleo de análise política e estudos que a gente fez na fundação Laura Campos Maria L. Franco muito inspirado aqui nas iniciativas da fundação Perseu Abramo em todo o acúmulo que a FPA tem e em consolidar para um partido de esquerda o conhecimento então a gente se inspira muito mas o Daniel Angelim que Rafael também conheceu quando era jovem que já trabalhou lá com o Rafael também como Bárbara também já foi chefe do Rafael ele não pôde vir porque além de ser diretor da fundação ele está coordenando o setor de arrecadação do MTST ele está hoje particularmente engajado em arrecadação para a Cozinha Solidária de Porto Alegre que a gente fez por conta da devastação que está tendo lá então ele estava programado para vir mas não conseguiu vir então pedimos desculpas porque ficamos desfalcados Bom, dito isso dois comentários três comentários rapidinhos acho que a gente pautou aqui uma dimensão estrutural que apareceu bastante no ano passado mas que eu acho que a gente não conseguiu aprofundar não sei se quem acompanhou o CASB concorda que essa dimensão econômica das cadeias globais da revolução tecnológica a gente China nesse sentido a gente fala mas não aprofunda mas teve uma dimensão disso que a gente aprofundou sim no CASB que foi a questão de como isso reverbera no mundo do trabalho que são os trabalhadores informais os trabalhadores plataformizados a gente teve pesquisas ano passado das fundações sobre isso então acho que a gente tinha que pensar em retomar isso isso não está previsto no nosso segundo debate esse tema específico mas acho que como a gente fez pesquisas ano passado como é que a gente faz para reengajar esse tema porque isso vai conectar com o final da minha fala que é a questão da mobilização então nós temos um novo mundo do trabalho acho que o Rafael falou em formalidade é mais de 50% na América Latina acho que o Rafael falou também sobre a questão da inteligência artificial como a inteligência artificial lá é estruturada em empregos que são empregos de curtas tarefas que pagam centavos de dólar e que estão espalhados no sul global a América Latina é um dos desses campos férteis de mão de obra qualificada qualificada as pessoas têm ensino médio ensino superior então trabalhando para tirar foto de cocô no chão para o robozinho do aspirador entender o que é um cocô e não passar por cima do cocô é uma das tarefas que a inteligência artificial produz então essa dimensão da mudança da classe trabalhadora ela tem uma dimensão ideológica que eu acho que a gente tinha que pensar mais sobre isso com os nossos camaradas chineses que na primeira onda de crescimento do fascismo da extrema direita a gente tinha uma alternativa civilizatória que era o comunismo a União Soviética e agora embora a gente tenha a China como uma alternativa em alguma medida de desenvolvimento mas ela não cumpre esse papel ideológico ela não se coloca nesse lugar só que a extrema direita usa a China o mesmo fantasma que usava a União Soviética então a gente acaba no sul global na América Latina ficando com um bônus que a gente é chinês tudo é China tudo é comunismo mas não tem um bônus de ter um elemento que organiza que nos ajuda por mais que a gente possa criticar mas que pelo menos virava um polo então como é que a gente enfrenta essa dimensão ideológica e essas duas dimensões da nova classe trabalhadora dimensão ideológica chegando na dimensão da mobilização acho que a Mônica foi muito feliz em começar falando sobre como os partidos de centro direita de direita neoliberal de direita neoliberal democrática difícil essa composição de termos foram varridos eles não foram varridos só eleitoralmente eles foram varridos socialmente se fosse só eleitoralmente mas eles como a gente a gente já teve um processo que a gente foi varrido eleitoralmente por questões dos processos de golpe de estabilização mas socialmente você resiste você retorna depois foi o que aconteceu esses partidos foram varridos socialmente e aí eu acho que está o segredo a extrema direita ela consegue mobilizar Rafael falou conservadorismo moral punitivismo penal então se mobiliza as pessoas e a gente embora tenha vencido as eleições acho que a gente precisa fazer um balanço sobre isso acho que isso a gente no conjunto do pessoal e pensando aqui a campanha de São Paulo como uma campanha que vai ser duríssima decidida certamente como foi a eleição nacional por muito pouco para lá ou para cá sem mobilização a gente não vence a gente teve mobilização acho que a gente teve uma lição de faltar uma mobilização no golpe contra a presidenta Dilma nos engajamos frente povo sem medo frente Brasil popular comitês Lula livre isso gerou uma energia social importante na pandemia nossa capacidade de mobilização foi enorme as campanhas de arrecadação de alimentos a luta pelo auxílio emergencial depois a gente entrou na dinâmica eleitoral de novo felizmente vencemos e isso saiu do assunto nossa impressão é essa como é que a gente retoma um debate sobre mobilização que a gente vem tratando desde o golpe contra a presidenta Dilma as frentes são resultado disso muitas iniciativas comuns compartilhadas são resultado disso para que a gente possa continuar vencendo as eleições porque a extrema direita continua mobilizando eles tem menos capacidade de mobilizar perderam o Estado que alimentava muitos dos seus empresários estão ou presos ou com medo porque a tentativa de golpe deles levou a isso mas eles continuam mobilizando e a gente não isso continua acontecendo eu concordo Rafael não é para criar dicotomias eu acho que nesse sentido a prisão do Lula a ilegal prisão do Lula os comitês do Lula eles criaram eles criaram isso a gente conseguiu superar um pouco isso não vejo ninguém relevante que fale isso e tenha voz porque a gente se unificou mas esse problema de mobilização é geral o que a gente faz para enfrentar a extrema direita acho que o presidente Lula tem falado isso quando ele cobra que os resultados do governo não chegam nas pessoas como é que vai chegar não é por osmose não vai chegar só porque as pessoas estão sentindo eu vim agora de um grupo focal eu fiz hoje de manhã com jovens quatro jovens bolsonaristas dois neném e Tebet e Ciro e quatro lulistas e os quatro lulistas só dois conseguiram defender o nosso governo do jeito que a gente acha que tem que ser defendido falando melhorou sim melhorou sim os outros dois com um sentimento de não sei se melhorou melhorou alguma coisa mas não melhorou em outras os bolsonaristas não conseguem defender Bolsonaro isso é uma coisa boa mas aí aproveitam é aumentou aquilo ali aumentou aquilo lá então isso é disputa política disputa política não tem outra forma de resolver isso não vai em 26 a economia ter melhorado a ponto desses jovens todos não melhorou mesmo ou a gente vai para o debate ou isso não mexe então para dar um exemplo mínimo de uma metodologia que a gente aqui gosta todas as fundações partidos mas para chamar atenção disso a extrema direita na América Latina continua mobilizando muito os exemplos todos que Rafael e Mônica deram dos países são a prova disso e a gente precisa mobilizar também é isso obrigado José companheira Vivian Faria depois só para falar não havendo não percebemos inscrições do online deixa a tela aberta foi eu me inscrevi depois da Bíblia e com isso faríamos essas inscrições e voltamos para a mesa ok ok boa tarde a todas e a todos falar depois do meu professor é complexo mas tudo bem estamos aqui para virar protagonistas da nossa história também também é porque eu entrei na Uni muito cedo e tem muito tempo tem muito tempo que eu sou jovem como a geração anterior sempre nos vê né Thaís como um pouco mais jovens e ainda hoje mesmo depois de velha ainda sou jovem bem gente primeiro parabenizar o CASB são debates memoráveis que estão acontecendo aqui e já deixo instigado aqui viu árabe para todas as fundações acho que a gente precisa entrar em algumas pautas nacionais também no CASB queria ratificar aqui a importância da gente debater por exemplo algo que está sendo alvo de muita disputa política para a gente que é a política do cuidado e a gente tem efetivado alguns debates aqui na Fundação Penseu Abramo que eu acredito que eles devam ser nacionalizados e é papel das nossas fundações então queria sugerir que a gente fizesse uma reunião sobre temas nacionais também que o CASB pudesse versar coletivamente com essas fundações que cumprem um papel tão importante para a nossa própria democracia parabenizar a fala desses três maravilhosos e queria três pontos relevantes praticamente nem era essa a intenção mas ficou praticamente um sobre cada sobre cada intervenção obviamente que fiquem à vontade até porque tudo é tudo se concatena ouvindo a fala da Mônica eu me lembrei muito de algumas pesquisas que a gente tem tido acesso recentemente que versam sobre a fidelização do voto bolsonarista é óbvio que ninguém aqui acredita que o bolsonarismo surgiu de agora é óbvio que essa identidade enquanto grupo coletivo da extrema direita ela nos traz inclusive um refinamento da forma como mobiliza da forma como comunica de como eles trabalham por exemplo a própria perspectiva da fé e um dado me chamou muito a atenção em uma das nossas pesquisas que mostrava o seguinte quando perguntava qual a sua opinião sobre o papel do Bolsonaro frente à pandemia o bolsonarista respondia péssimo qual o papel do Bolsonaro frente à educação péssimo qual o papel do Bolsonaro o que o Bolsonaro fez na indústria nada no avanço territorial de infraestrutura nada se a eleição fosse hoje em quem você votaria Bolsonaro o quanto a gente não não formula e não refina e eu queria te ouvir muito sobre isso sobre o aspecto não cognitivo de uma eleição sobre o aspecto não palpável acho que a gente pelo marxismo dialético pelo próprio materialismo a gente lida muito com o palpável e esse palpável ele às vezes perde a semiótica do que é irracional do que move as pessoas tem gente aqui que é palmeirense tem gente aqui que é corentiano e a paixão move essas pessoas ao ponto de acreditarem e defenderem e vestirem a camisa e contribuírem e se mobilizarem por pautas e o quanto a gente às vezes por uma questão dogmatizada a gente às vezes até na própria coisa que a Bárbara trouxe muito bacana o que é uma esquerda mais ortodoxa o que é uma esquerda mais contemporânea e como a gente falta um pouco diferenciar essa perspectiva linkando com a fala do Rafael Rafael eu tive recentemente no Peru e eu fiquei estarrecida já tinha ido em vários outros países da América Latina da América Central como eles têm um sentimento coletivo latente sobre o que foi a colonização e a exploração eu não vi isso com tanta efervescência e com tanta segurança e em lugar nenhum da América Latina do porteiro do hotel até subir no Machu Picchu fazendo ioga e a pessoa dizendo olha, isso aqui foi fruto da nossa exploração eles chegaram usurparam dilaceraram nossa vida o quanto da falta desse sentimento faz, por exemplo a gente não evidenciar no Brasil algo que eu acho que o pior dano que a nossa colonização de exploração nos deu que foi a falta da disputa da sociabilidade enquanto na Europa a gente já tinha movimento feminista já tinha capitalismo já tinha um bocado de coisa a gente aqui maternava junto então o que significaria para o acúmulo do capital a gente ter uma sociedade onde as mulheres não fossem execradas onde a gente maternasse junto como acontecia nas nossas tribos e a gente não preservou isso a gente não disputou isso então como é que tu vê essa própria perspectiva como é que vocês veem essa questão de dentro da própria esquerda figuras importantes dizerem não isso aqui é identitário mulher é identitário negro é identitário LGBT é identitário gente isso é estrutural ou a gente vai ser radical é ir à raiz das questões ser radical não é discurso mais inflamado ou falar em voz mais masculinizada e gritar mais mas é a gente ir à raiz dos processos e a nossa raiz ela é patriarcal ela é racista ela é burguesa ela coloca uma colonização onde tem os coronéis e o quanto isso a gente perde um pouco na nossa sociabilidade por não compreender que isso nos demandaria uma intervenção política de uma forma diferenciada e aí também um pouco da alusão do que a Bárbara coloca do que é uma militância orgânica e do que é uma militância renovada eu vejo que a gente olha com um certo preconceito até para pautas atuais como comida orgânica mãe de pet eu tenho dificuldade com algumas questões dessas mãe de pet nunca ouvi-se falar nisso? não mas é isso existe amiga então é assim tem gente que vota na gente que se reivindica mãe de pet uma parcela das mulheres que não quer claro 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 eu e o Rafael a gente está bem ele está exatamente na provocação que eu estou fazendo e acho que aqui é o espaço para a gente formular sobre e a gente tem grenado que olha a gente faz a gente defende os negros a gente defende as mulheres mas a gente topa não cumprir a cota orçamentária para as candidaturas a gente defende os animais mas a gente não topa trazer isso para dentro porque a gente tem um jeito leninista grampistiano marxista e não estou dizendo que a gente tem que virar a esquerda badabaue festiva somente mas eu acho que tem uma disputa do ortodoxo com uma algo que não é tangível para a gente ainda para concluir eu queria que a fala da Bárbara me instigou muito eu e Thais estamos também na direção da nossa escola nacional de formação política do PT e eu acho que a gente perdeu muito a perspectiva do afeto Rafael Mônica Bárbara se puderem falar um pouco sobre isso eu vejo que às vezes Arthur a gente defende tanto a democracia como um instrumento mas o que a gente fala não é inteligível para as pessoas ah eu sou a favor da questão do aborto questão militar entre o que a gente fala e o que as pessoas compreendem tem um verdadeiro abismo e ao mesmo tempo tem algo que eu vejo com muita preocupação de que a gente tem quase uma inocência quando eu vejo em alguns debates principalmente sobre comunicação porque as pessoas dão de barato que assim o povo não está com a gente porque a gente não sabe comunicar como se não existisse uma organização de extrema direita como se não existisse a Mônica foi muito feliz na pandemia qual foi o principal saldo da classe média foi o individualismo foi a gente execrar de que eu preciso cuidar da minha segurança alimentar eu preciso cuidar do meu emprego qual o papel do Estado nesse sentido se eu tenho que me virar sozinho então essa chuva aí de 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 parafrasear porque eu sempre dou esse golpe quando eu não sei literalmente não parafraseando então parafraseando quem disse que quando a gente não faz nem o óbvio a gente não vai conseguir fazer da nossa utopia realidade então às vezes a gente ir atrás dos óbvios para a gente procurar similaridades de respostas na nossa região já que também há muitas similaridades nos ataques obrigada aqui o microfone para o pessoal senão o pessoal não escuta companheiros e companheiras eu fiz um esforço muito grande para vir aqui não só porque assumi mas eu aprecio muito eu conheci o trabalho da CASB e vim conhecer mas nós temos um arranhão agora às 17 horas eu e o Renan eu pedi para o Renan vir aqui para vocês conhecerem também porque ele é o novo secretário executivo da Fundação Maurício Grabois vai trabalhar lado a lado comigo tem uma nova diretoria eu demorei 45 minutos para vir aqui lá da Avenida Paulista então nós vamos demorar eu estava querendo me retirar sem que isso seja um desrespeito e dizer com toda franqueza que às vezes a gente diz eu concordei com tudo que a Mônica falou a Bárbara e o Rafael eu só acho que é muita coisa então a gente precisava focar um pouco mais porque você tem problemas políticos econômicos e materiais que estão ligados na luta contra a extrema direita eu não ia falar mas o que vem caracterizando as nossas lutas do ciclo progressista cidadania distribuição de renda progressismo ótimo não está dando mais para o gasto a direita empolga o povo o espírito do tempo e a do ressentimento ressentimento com a democracia com a política a minha vida não melhorou se melhorou recuou não vou entrar nisso porque é tão complexo mas ele o faz com uma técnica que nós fazíamos antigamente na forma de agitação Lenin quando tinha que tomar o poder lá nos últimos dias é pão, paz, terra e liberdade quer dizer o olho da mosca eles fazem agitação como se fosse propaganda de pequenos círculos Deus, pátria, família e liberdade e empolga então as coisas estão se modificando a sociedade a morfologia as relações sociais e a base econômica está bem tem crise neoliberalismo do ocidente crise do ocidente não é? porque a extrema direita é muito ocidental não que não exista direita até confeccional né? na Índia na Turquia em outros países na Rússia o problema é que por trás disso tem muito dinheiro o palco de luta política é muito mais a luta de ideias do que levar a gente para a rua e eles dominaram o algoritmo nós não dominamos o algoritmo te juro que eu acho tão simples assim nessa última coisa ou você tem o algoritmo como nós temos a comunidade eclesial de base e Frei Beto e não sei o que missa todo domingo e eles têm o algoritmo isso é bilhardário sustentado por forças que sabem que o neoliberalismo não tem nova esperança oferecer a ninguém e tem que fazer o trabalho sujo que é o fascismo vai dominar desse jeito tanto que domina na imagem de governo forte com ultraliberalismo acabando o direito uma confusão por quê? porque isso se conseguiu meter uma trava na formação da consciência social avançada com a luta das fake news com a luta no palco da blogosfera como se fala eu não sou especialista nisso botaram uma trava nisso e nós temos que descobrir os nossos mecanismos a partir daqui porque se ficar só nisso não vai dar e termino dizendo assim isso tem consequências portanto de análise estrutural tem consequências políticas porque só cidadania e progressismo não dá você precisa ter desenvolvimento o Lineira levanta muito isso e o desenvolvimento você se barra com o Estado Nacional que não foi feito para isso foi feito moldado pelos interesses neoliberais então você não fala de progressismo sem falar de reformas estruturais do Estado não cola a visão fica extrábica quem promete mudança são eles não nós então são muito complexos os problemas e você não domina o algoritmo desculpa mas não é a primeira vez que eu falo isso porque nós não estamos unidos a institucionalidade divide a gente não divide de oposição antagônica divide divide interesses como é que você vai montar uma central para enfrentar a central única do pensamento da extrema direita Casaredio Cummings Steve Bannon Carlos Bolsonaro é um centro único como é que você vai enfrentar isso se a gente não está unido se o cara está calculando o interesse do PT do PCdoB do PSB do PDT do MST então meu amigo digamos simplisticamente nós ficamos atrasados com relação à dinâmica social a esquerda ficou atrasada com relação à dinâmica social isso acontece até nas melhores famílias isso é uma crise mas a crise é sofrimento mas a crise é gravidez nós temos que descortinar então eu achei um pouco muita coisa acho que a gente pode desdobrar esse debate em alguns outros momentos ainda só está sempre aqui quero pedir muitas desculpas porque tem que me sair tá bom parabéns a todos vocês aí um abraço obrigado Sorrentino e Renan nós estamos inscritos agora eu e Jordana o que eu queria dizer era o seguinte eu eu entendo que as intervenções iniciais procuraram lidar com o internacionalismo o nível internacional de problemas e a questão e as diversas questões nacionais que nós nem abordamos muito entramos um pouco no Chile e um pouco no Brasil o que eu queria levantar é que ouvindo esse conjunto de problemas que muito provavelmente é é muito difícil pensar em tempos em qual tempo nós podemos resolver como diz o Sorrentino essa quantidade acumulada de questões e não é só uma questão de tempo linear depende de acontecimentos de coisas que às vezes num período curto acaba rebelando caminhos e coisas do tipo mas a minha ponderação é que ao lado dessas diversas combinações problemas clássicos problemas novos internacionais nacionais acho que tem um problema de tempo que é que nós não podemos esperar um tempo longo para ter tudo resolvido e depois formular um campo de ação pegando o Brasil que é o nosso foco sem obviamente desconsiderar os focos nacionais legítimos que estão convivendo ao mesmo tempo mas nós temos um foco aqui e temos uma disputa esse ano difícil por exemplo quem votou no Lula ainda não tem o Boulos como candidato não é? esse é um super dilema não temos isso está longe é bom são esses caminhos diferenciados que o próprio José falou e outros aqui comentaram daqui dois anos nós temos uma eleição presidencial acho que nenhum de nós acha que considera que uma derrota é capaz de produzir por si grandes avanços às vezes uma derrota produz mais derrota então nós temos que lutar pelas vitórias no tempo que nós estamos mesmo sem um programa completo resolvido e acho que não é isso também não parece ser uma coisa clássica acho que os clássicos nunca trabalharam com uma ideia de programa completo bem resolvido eles sempre lidaram com programas em aberto muita coisa em aberta a própria revolução ela não tem um programa não tinha a primeira revolução não tinha um programa e ela foi surpreendida por muita coisa então eu acho que o tema do assunto do tempo tem que ter uma presença muito forte para a gente poder lidar com unidade com diferenças com pautas que não tem agendas que não estão muito arrumadas muito menos respostas mas nós temos que ter um grau de capacidade de conhecimento e de ação para responder problemas que estão na agenda do presente isso eu acho que é uma questão fundamental o centro o nosso centro que é esse esforço das fundações do PC, do B do PT, do PSOL e do D-Link aqui no Brasil tem esse sentido tem pesquisa a jornada não vai falar bem melhor sobre esse tema para nos ajudar a dar algum passo a dar alguma contribuição para que os nossos partidos unificadamente consigam responder melhor então nós estamos nesse nesse tipo de esforço eu que eu só queria chamar a atenção para essa questão dos tempos realmente nós nós não temos o tempo que gostaríamos de ter parar todo o resto e só nós temos o tempo bom todo mundo tem o tempo e nós não podemos nos esquivar deles esse é o que eu acho que é importante Jordana e encerramos a rodada e voltamos a gente vê em que ordem volta obrigada muito rapidamente porque acho que foi bastante pertinente essas falas que olharam especificamente sobre o mundo do trabalho sindicalização e etc e aí eu pedi autorização para o Carlos de dar para vocês em primeira mão alguns resultados de uma pesquisa quantitativa que a gente fez no âmbito do CASB porque o CASB também produz pesquisa a gente tinha feito uma qualitativa anteriormente com 14 grupos focais com trabalhadores de empresa por aplicativos então a gente entrevistou motoristas entregadores e as mulheres a gente entrevistou trabalhadoras de limpeza de beleza e de cuidados as enfermeiras tudo trabalhadoras por aplicativo então a gente fez a qualia a gente apresentou aqui para alguns parceiros e a gente decidiu que vai em casa fazer manicure cabelo tem de tudo enfermeira tem de tudo e aí foi uma pesquisa que a gente não a gente acabou não publicando por conta da delicadeza do tema que foi o ano passado estava na discussão da regulamentação também tem alguns dados bastante sensíveis então a gente não publicou só para fazer debates internos e teve um resultado muito interessante nessa qualia ainda que era que esses trabalhadores quando tinham alguma experiência no mundo formal também tinham relatos de bastante precariedade então a experiência no mundo formal não garante que de fato tenha todos os direitos etc então tinha relatos de baixa remuneração poucos ou nenhum benefício então alguns falavam que nunca tiveram vale a refeição plano de saúde falta de perspectiva de crescimento profissional aumento de salário pressão dos chefes assédio moral sobrecarga de trabalho então eram experiências que apesar de serem de terem passado por a experiência de seletista trazia muita precariedade também e aí isso acabou se confirmando na nossa quantitativa que a gente fez uma quantitativa não só com esses trabalhadores mas com a classe trabalhadora como um todo a gente fez pé foram 4 mil entrevistas no Brasil todo uma amostra nacional e aí eu vou só só chamar atenção a pesquisa que está bem grande tem 100 slides depois a gente apresenta a gente não publicou ainda está passando pela última revisão eu queria trazer só dois dados um sobre a questão da participação que eu vou terminar com ela e o anterior sobre a relação justamente com esses direitos e benefícios então por exemplo na nossa amostra só 15% nunca tinham trabalhado com CLT dialogando um pouco esse dado que você trouxe sobre informalidade e aí a gente perguntava esses direitos que já usufruiu numa amostra que só 15% nunca trabalharam com CLT então o direito que as pessoas mais recordavam era a FGTS 59% logo depois 13º salário com 46% 43% sabiam de seguro desemprego e a partir disso ia caindo então como numa amostra em que só 15% não trabalhou com CLT o máximo de lembrança de um direito que já usufruiu é 59% aí tem um outro dado que nos ajuda a explicar isso quando a gente perguntava mas quais os principais benefícios de um trabalho formal em carteira assinada e aí o entrevistado podia ir citando todos os benefícios então de novo primeiro é o fundo de garantia 79% diz que é um dos principais benefícios depois seguro desemprego 69% depois acesso ao FGTS 60% e também vai diminuindo o maior sempre é o fundo de garantia com 79% e aí a gente olhou para esses dados e tinha uma coisa interessante os menos escolarizados de menor renda sempre mencionavam menos os direitos do que a média da população o que é isso tem um só benefício que os menos escolarizados de menor renda mencionaram mais do que o restante da população com benefício importante cesta básica que provavelmente é o benefício não mencionou aposentadoria VNSS 52% na pergunta quais são os principais benefícios de um trabalho formal com carteira assinada e aí os menos escolarizados com menor renda portanto provavelmente os mais precarizados o único benefício que eles valorizavam mais do que a média do que todos os trabalhadores era a cesta básica então talvez exista dialogando um pouco com o resultado da Qualy a experiência no mundo do trabalho mesmo formal ela é bastante precária talvez grande parcela dos nossos trabalhadores não conheçam os benefícios não tem acesso não tiveram boas experiências então isso foi um dado que chamou bastante nossa atenção o tamanho do desafio e olhar realmente para a questão do mundo do trabalho como uma questão fundamental para a gente fazer a disputa mas vou terminar com um dado positivo que até o Carlos me chamou a atenção a gente perguntava também possibilidade de enfim participar tinha uma parte sobre participação política social de participar de sindicato de disposição e pagar alguma contribuição sindical ou de participar de alguma organização coletiva enfim a gente fazer essa bateria de perguntas e aí 55% diziam que seria interessante votar em algum representante da categoria 55% participariam estariam dispostos a participar de processos de escuta 40% gostariam de participar de alguma organização coletiva e 27% estariam dispostos a participar de sindicatos 27 aí eu coloquei na minha apresentação coloquei apenas 27 gostariam de participar e o Carlos me chamou a atenção o Jordão é apenas 27 porque 8% da nossa amostra que condiz justamente com os dados são participantes de sindicatos 9% da taxa de sindicalização na nossa amostra deu 8% o Carlos me chamou a atenção então tem ainda um espaço para a gente alcançar tem 20% da população que estariam dispostos a participar de sindicatos e que não participam um espaço ainda para a gente avançar e de maneira mais ampla como organização coletiva esse número chega a 40% então aí é uma janela de oportunidades como a gente gosta de falar no NOPE de coisas positivas e de fazer de fato a disputa na perspectiva disputar o mundo do trabalho voltar para isso então a gente queria depois a gente vai fazer algumas rodadas de apresentação dessa pesquisa né Carlos Josué essa do CASB mas colocar aqui para o debate também só isso bom vou propor então que a Mônica comece e propor então 10 minutos pode ser Mônica Rafael e Bárbara em Serra ok Bárbara eu vou entrar eu vou entrar online a 5 e aí tenho que preparar os prolegômenos computador essas coisas que eu demoro com isso não sou tão não sou não sou tão bem treinada ainda tá não você você rápida é olha eu queria fazer três comentários um pouco sobre a pergunta da Vivi outra coisa sobre esses dados da pesquisa e dialogando com o que o Josué comentou sobre o tema da mobilização eu tava aqui ouvindo a Bárbara e eu anotei uma coisa que é só uma pequena reflexão sobre o tema da subjetividade das pessoas é eu eu me me surpreendo muitas vezes quando eu vejo pessoas jovens defender ditadura defender tortura jovens defendendo no Bukele lá em El Salvador eu fui acompanhar as duas a primária as passo argentinas e o primeiro e o segundo turno então conversei com muitos jovens defendendo o Millet e é uma coisa muito louca essas pessoas parecem que foram capturadas a subjetividade delas foi capturada é por um niilismo por uma desesperança e aí eu li um livro muito interessante e eu acho que essas pesquisas precisam também a gente precisa levar isso em consideração principalmente em Qualy que é um livro do Pablo Stefanoni não sei se vocês já viram chama é uma pergunta Rebeldia se tornou de direita e ele começa o livro descrevendo o personagem do Coringa sabe do filme do Coringa que é um cara todo fudido que tem que tem uma síndrome de dar risada à toa trabalha como palhaço apanha muito na rua por causa dessa síndrome e ele depois vira um leão violento etc etc eu tenho a impressão que o neoliberalismo essa coisa do do individualismo essa coisa do empreendedorismo está de alguma maneira entrando na subjetividade das pessoas e mexendo com elas eu tenho muito medo de falar isso porque eu de formação sou psicóloga e eu não quero psicologizar fenômenos políticos sociais ou econômicos mas isso me chama muito a atenção então é a fidelização do bolsonarista que vota no Bolsonaro apesar de tudo que aquela ele falou é os trabalhadores eu vi uma pesquisa nesse pessoal que estava trabalhando com o negócio da da regulação dos aplicativos aí uma pesquisa que os caras não queriam ser ser de jeito nenhum regularizado nada e é o seguinte não mas você não vai ter você não vai ter providência fundo de garantia não mas tudo é compensado pelo fato de eu não ter chefe entendeu que coisa louca então isso eu acho que tem impacto na mobilização segunda coisa China e dimensão estrutural só queria dar um exemplinho de uma coisa que eu vi na China nessa recente viagem dessa missão na China que nós fomos os empresariados o empresariado brasileiro já escolheu a China como principal parceiro econômico o agronegócio e pasmem pasmem não pasmei-me eu que não sabia a mineração eu estava procurando nós fomos visitar lá um centro de inovação tecnológica para a quarta revolução industrial no âmbito dos BRICS em Xiamen uma coisa super legal e os governos participam quem é o representante do Brasil lá que ainda não descobri se ele é de governo ou não um cara de uma associação de mineração mineradores sei lá o que é nós o nosso governo a esquerda tal que não fizemos a tarefa de debater seja via integração via o que quer que seja de debater essa história da rota da ceda o que quer que seja para de fato nos inserir como um grande player nesse mundo está na hora da gente se inserir como um grande player não o Lula faz um esforço monumental para isso mas eu acho que o tema da China é um tema importante sabe por quê porque independente de todas as questões de dificuldade que nós temos de organizar de mobilizar enquanto esquerda tem uma coisa que nós temos que resolver que é a vida das pessoas a vida concreta então não adianta a economia não é suficiente para ganhar a eleição não mas também um baixo resultado as pessoas querem mais eu acho e um baixo resultado mais ou menos não serve mais é isso que eu acho que é um grande desafio para nós de resto adoraria ver essas pesquisas Jordana eu amo pesquisa e acho que dá muito elemento para a gente pensar para a gente pensar política a de São Paulo 30% do eleitor do Lula vota no Nunes nós vamos ganhar esses 30% para nós para o Boulos e isso também tem a ver com a subjetividade que é uma grande um grande instrumento um grande referencial de análise desses tempos complexos obrigado Rafael estava pensando aqui que eu acho que o melhor para mim é não me meter com o tema da China é melhor PT está bem aí muitas elegações muito contato etc a única coisa que eu diria era assim a gente tem que ver talvez muito relacionado a isso que a Mônica falou muito rapidamente qual é o nosso tempo o nosso poder de entrar nessa e não deixar por aí só que tem que pelo menos estar anotado em nossas preocupações que é o padrão da relação comercial e econômica que a China tem com outros países se a gente tem capacidade no Brasil de ter algo diferente eu acho que esse é o tema central porque a China comprou a África e é zero desenvolvimento está presente na África inteira a China foi para a América Latina é zero desenvolvimento comprou deu de presente um estádio em San Jose de Costa Rica que teve um partido de futebol que quando faltou energia ninguém em Costa Rica sabia ligar porque tudo estava em chinês teve que chamar alguém da embaixada para ligar as luzes do estádio que demorava um pouco e aí tem que fazer uma pergunta que talvez o Carlos a Vivian a própria Mônica conheça mais que a relação da China com Cuba a gente sabe que Cuba não aceita muito investimento da China então assim se a gente tem essa capacidade no Brasil de talvez manter uma relação diferente eu acho que é por aí porque senão a gente vai ter uma boa relação comercial agora eu não me meto com a China isso é coisa do PT boa coisa do PT isso é coisa do PT porque também está envolvido com outros temas que é nessa disputa mundial óbvio que tem que se posicionar qual o papel dos BRICS o papel da ampliação dos BRICS o que nós vamos fazer no G20 agora agora esse ano aqui no Brasil etc eu acho que José foi um grande vitorioso como professor né veio aqui a Vivian na atuação eu acho que os comentários são totalmente pertinentes essa coisa que a Vivian coloca ela é mais complicada pelo menos para mim porque uma coisa que a gente aprendeu na Marra no ciclo dos governos progressistas foi tentar respeitar a história a história de cada país né evolução história política social econômica porque lembrem-se nós vivemos isso aqui que existia dentro dos movimentos pelo menos nos movimentos não sei nos partidos uma comparação dos governos bons e de esquerda e dos governos limitados que era Chaves contra Lula Alba e aqui que eu acho que ali foi um puta erro de não compreender as realidades históricas de cada país infelizmente nosso país é o mais atrasado da América Latina na sua formação na sua foi o último país a criar universidade 1909 Universidade Livre da Amazônia 1920 Rio de Janeiro como universidade não como faculdades faculdades existiam 1538 República Dominicana criou a primeira universidade o último país a libertar a libertação dos escravos o último país a ter o voto feminino a nossa independência foi feita pelo filho do rei a república foi feita por monarquistas e militares se a gente estudar os golpes no Brasil são dezenas de golpes que a gente tem como caracter então estudar a formação social política brasileira e como a esquerda se constrói aí dentro eu acho que é uma tarefa Vivian que é é diferente o Peru tem muito presente isso talvez pela força né do império inca lá e também junto com a república dominicana foi o país com maior presença da inquisição católica que uma das séries era o Peru isso teve uma influência muito forte ao longo dos anos tudo exato então só que tem uma coisa também que eu acho que é muito legal analisar que a gente participou de um debate que a gente viu que a ultradireita o que a Vivian falou palpável e os outro termo mais subjetivo já tem estudos que falam que a ultradireita fala para o inconsciente das pessoas e a gente fala programaticamente o palpável então não bate uma coisa com a outra você pode falar de emprego pode falar de direito pode falar de um monte de coisa para um setor os caras estão a mensagem veio de outro em outro canal em outra sintonia agora existe uma base real para isso tudo eu não acredito que quem ganhou eleição no Brasil foi o whatsapp dos neopentecostais quem criou foi a estrutura presente no território que nós da esquerda saímos ou seja a esquerda presente nos territórios bairros etc começa lá atrás com João Paulo II que mata a teologia da libertação anticomunista aprofundada pelo Hatzinger então a igreja católica entra num declínio muito forte só na ideia carismática que os caras navegam na organização e nos problemas reais das pessoas o tema desses programas de TV que Lula deu para os crentes desculpa para os neopentecostais e pentecostais isso fala com o pessoal que tem insônia de noite porque a estrutura é outra a estrutura é assim olha você tem um problema eu resolvo o teu problema vai ali naquela igreja que ali o pessoal vai te atender e resolver o teu problema então não é só um discurso vazio é a ocupação do território isso está associado por exemplo ao que é um tema central nosso que é o fortalecimento e a transformação sindical se você tem uma mudança da classe trabalhadora no emprego formal nas empresas como você organiza essa classe então ou a gente olha para os territórios para ver que tipo de organização coletiva e sindical a gente tenta construir ou a gente vai representar cada vez menos os formais uma parte dos formais etc qual é a opção que a gente tem de construção de construção sindical mas o debate é mais complicado eu não tenho capacidade de avançar acho sinceramente que a gente está fazendo um debate no Kinchu do Varela que é o grupo lá que agora com câncer do Mugico eu não sei como vai ficar que tem as representações dos presidentes participa a Gleice é o Marco Aurélio é para participar que é assim a gente tem que trabalhar tem que trabalhar o espírito do Marco Aurélio aqui toprando Celso Amorim não porque o Marco Aurélio eu ia falar no que vou falar lá para frente que é de 86 da iniciativa mas é o Celso que é assim a gente não pode de maneira conjunta nas iniciativas de cooperação e integração não pensar o financiamento entre aspas do desenvolvimento social então tem a CAF tem o BNDES a relação da NBD CAF que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe com o BNDES leva esse projeto que foi falado que está no governo federal que ou a gente muda a ideia do financiamento para a integração de infraestrutura para a relação comercial e de atendimento para as questões sociais ou não tem jeito o segundo aspecto é tem que parar com a autocensura dos nossos governos e tu quer que posso falar Mônica qualquer coisa pior do que sindicalista nossa que militou junto eu e Mônica na CUT quando você chega lá a gente é um incômodo quando vai bater as portas e existe uma autocensura de fortalecimento das estruturas sociais e populares do Brasil uma autocensura nossa dos governos de esquerda tem que financiar não tem papo é nós que estamos ali na hora da batalha e nós ficamos com a frestura um ano do governo Lula não mudou em nada os ataques do Temer e do Bolsonaro no financiamento do movimento sindical mas posso ampliar por que a gente não tem problema de financiamento da Marcha Mundial das Mulheres do MST dos coletivos de juventude etc ou seja tem que parar com essa autocensura nossa que não pode porque dá escândalo na imprensa porque o Miro Leitão vai falar mal eu não posso falar o que eu ia falar tá bem então eu acho eu acho que assim esse se é uma questão de tempo eu vou tentar terminar com a coisa do Carlos falou é agora é agora o debate é agora com iniciativas muito pontuais que eu concordo com o que o companheiro falou da Grabois que a gente tem que focar a gente tem um problema muito grande a gente não pode não analisar o que está acontecendo mas tem que saber o que pode fazer porque isso não paralisa então tem que saber o que faz eu acho muito legal os dados que a Jordana a Jordana colocou a gente já chegou no índice de sindicalização no Brasil bem mais alto eu acho que na nossa época era entre 15 e 20 a média era 17 dependia é dependia de quem analisava ali é aí teve uma queda agora a queda é fundamental é tudo agora eu acho que a gente tem que fazer se eu falo como estrutura sindical eu analiso eu analiso de fora mas tem que analisar o de dentro aí nós temos uma parcela de culpa porque acho que no momento da extrema direita não sei se você é entendido a gente tem que preservar nossas estruturas agora nossa militância não pode militar para as estruturas se a gente não enxergar a classe não tem saída para as estruturas inclusive que estrutura a gente vai ter estou falando da CUT dos nossos sindicatos e de todos os sindicatos da nossa CSA exatamente então eu acho que um eixo central nosso é o fortalecimento e transformação como fortalece o que existe porque não é dar o salto no escuro mas como consegue estruturas para resolver o tema de representar a classe trabalhadora não formal e não é simples porque com quem você negocia então você pode ter setores que você não tem uma negociação coletiva mas tem defesa de políticas públicas então você pode ir por aí quando chega na estrutura sindical mais geral complica porque como é que a gente vai eleger a executiva da CUT da UGT ou da CTB ou da intersindical um sindicato que paga e um coletivo de trabalhadores que não paga um sindicato que é poderoso no controle da CUT ali três ou quatro aí chega um coletivo de informal que tem o triplo de membros desse de base desse aí e vai querer então não é assim a gente sabe do problema só que não é tão fácil resolver isso aí mas o o central é encarar a ideia do fortalecimento e da transformação sindical para nós para como tarefa nossa para não achar que alguém vem resolver por nós eu quero concluir com a história do tempo acho que a gente tem que tentar achar alguns pontos mínimos de ação a gente tem que tem muita gente lutando tem muita gente fazendo muita coisa muita tem muita gente fazendo muita coisa o problema central é como junta como a gente junta para dar potência para dar força eu acho que esse talvez seja um desafio acho que o PT nesse caso aí eu não acredito que mais forte que seja o movimento sindical que mais forte seja os movimentos sociais e populares que em si eles produzem transformação eu acredito que os movimentos sociais movimentos populares como uma força política na sociedade faz transformação através dos partidos políticos se não tem partido político forte e estruturado eu Carlos eu quero só terminar lembrando que a gente viveu muito 2001 na Argentina que era um movimento muito poderoso os movimentos sociais poderosíssimos que se vaiam todos e o que produziu o que que produziu aonde está né agora estão todo mundo junto para enfrentar a Milley todo mundo está junto mas qual é o principal movimento na Argentina hoje que caracteriza a oposição a Milley é o sindicato da CGT são os sindicatos da CGT que dá a maior base de oposição hoje a Milley na greve que a Bárbara falou que foi feita ontem o paro nacional lá que nem os partidos conseguem o justicialista consegue dialogar com isso então é como a gente junta eu acho que o PT o PSOL PCdoB junto com outros partidos fora de São Paulo deveria na minha opinião muito singela ter uma iniciativa como teve em 86 com o Marco Aurélio e outros que chamou o mundo para cá para Campinas para a conferência contra a dívida externa que produziu depois muitas coisas inclusive o foro de São Paulo eu acho que o PT tem que convocar os movimentos os partidos tem que convocar para ver aonde junta e tem que convocar os deputados os deputados tem que ter um mínimo de um ou dois pontos em comum para defender em todos os parlamentos da América Latina todos seja qual for o deputado a Érica teve com a gente ano passado no nosso seminário tentando fazer isso e vários outros então não vamos resolver tudo de uma vez não vai mas se não começar por algum lado também não vai se a gente for muito disperso nessa ideia de como junto e como da potência a gente talvez não crie força suficiente mas mais importante do que criar força na minha opinião é criar confiança a gente só cria confiança nos partidos e nos movimentos se tentar alguma agenda comum que possamos atuar comum defender comum sem achar que a gente vai levar uma pernada depois que conseguir que esse vai ter mais estrutura do que eu então Carlos eu acho que o debate é muito legal e uma das coisas que a gente está fazendo é abrir as portas da CSA para outros movimentos para vir falar com a gente vir influir internamente criar as confianças para ver se a gente põe a área sindical que é uma área pesada junto com a ideia de transformações Obrigado Rafael passo a companheira Bárbara Figueiro Bom, com relação aos pontos apresentados aqui no Chile com relação ao debate colocamos um processo de como se vive cada caminho que não há modelos a seguir em que sentido? no sentido de que nós aqui somos muito interpelados se nós queremos um modelo comunista cubana ou um modelo comunista tipo chinês e nós o que propomos e assim também foi dito por outros dos nossos presidentes de partido secretários gerais é que nós construímos o comunismo à moda chilena e por que eu estou dizendo isso? Porque estamos muito conscientes da importância de gerar uma melhor e maior integração porque isso também permite ter uma relação com outros países com outras potências um melhor equilíbrio nós não poderíamos não reconhecer o papel e a coluna vertebral que o Brasil significa para o desenvolvimento da região e portanto a aposta de relações com outros países as relações políticas as relações internacionais que o Brasil estabelecer com a China evidentemente isso tem um impacto e um peso muito relevante mas não podemos nunca perder de vista que nesse contexto nessa rearticulação da geopolítica mundial a região América Latina o Cone Sul pode ser muito gravitacional se estiver integrado no período que me correspondeu para antes de voltar para o Chile sendo embaixadora do nosso país na Argentina eu pude ver na própria pele a relevância que tem a integração para que possamos enfrentar desafios como a informalidade para nos desafiar a ter modelos de desenvolvimento alternativos ao neoliberalismo pensar esses debates sem um olhar regional isso impacta na nossa melhor relação com os outros países e com outros continentes por isso eu acredito que a relação com a China é uma relação que também temos que observá-la como um bloco porque somente assim nós podemos potencializar as nossas capacidades a Argentina a Bolívia o Chile nós configuramos o triângulo do lítio nós também temos o privilégio de contar com um cobre de boa qualidade e o desafio da indústria do lítio pensado apenas em termos nacionais não nos permite ter uma relação com outras potências em igualdade por isso entendemos que o desafio por exemplo diante da questão do lítio desafios como hidrogênio verde ou desafios como modelos alternativos de desenvolvimento com cadeias de valor regionais é fundamental se nós queremos ver a relação com os outros estados e volto a colocar o ponto da integração como fundamental porque do contrário o risco sempre será que nós vamos perder potência que vamos perder capacidade que vamos perder possibilidade de estar em igualdade de condições e esse é um elemento que por no menos para mim me parece muito gravitatório quando pensamos em relações binacionais regionais e porque deveríamos apostar por fortalecer instâncias como Mercosul Ocelac fortalecer essas instâncias de diálogo regional tem a possibilidade ou nos permite gerar uma força articuladora muito melhor no diálogo com as potências eu insisto sem que isso signifique julgamentos respeitando os processos de cada estado mas tendo consciência de que a região tem muito potencial a América Latina e o Cone Sul tem muito potencial e isso num quadro de tensão no âmbito mundial de ser um ator de ser incidente mas tem que ser articulado e eu acho que aí ainda há um desafio pendente eu estou falando a partir da minha própria experiência como embaixadora e portanto conhecendo em primeira pessoa a política internacional do meu país onde eu acho que nós temos um desafio e estamos nos nossos governos nessa matéria estamos devendo e eu acho que é uma lição pelo menos é o que eu vejo no nosso caso como país como Chile e para poder nos relacionar melhor com todos os países da região e com as potências porque realmente um dos grandes desafios que nós temos no âmbito regional são as mudanças que se estão vivendo no mundo do trabalho e no âmbito dos modos de produção mas aí eu faço uma separação eu acho que toda essa transição que nós estamos vivendo com relação a mudanças no mundo do trabalho e transformações nos modos de produção até agora não implica que mecanismos de organização da classe trabalhadora através dos sindicatos possam ser superados ultrapassados acho que nos responsabilizar pelos desafios nas mudanças que estão sendo produzidas no mundo de trabalho os fenômenos que estão surgindo a informalidade que tem muito a ver do meu ponto de vista com essa falta de vontade das grandes nações das grandes potências de gerar cadeias de valor relações muito mais estratégicas na cadeia produtiva que faz com que realmente se desenvolva muito mais na informalidade isso não implica em minha opinião que isso seja traduzido em que é preciso então procurar novas formas de organização porque até agora o único instrumento que continua sendo suporte para resguardar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é a organização sindical eu acho que também temos um debate pendente em instituições e organismos internacionais como a própria OIT sobre isso eu acho que ainda há um vazio aí uma ofensiva muito grande a partir do mundo empresarial que eu acho que não teve resposta suficientemente contundente por parte dos governos de esquerda da região para dizer vejam diante de todas essas mudanças mais organização não menos ajudar e fomentar por isso eu dizia que é muito importante que a relação que os partidos principalmente os partidos que estamos nos governos dos nossos países a relação de legitimar o papel do ator sindical e do ator social porque se não começamos a valorizá-los nós vamos perder potência e perder potencial para que o movimento sindical possa se responsabilizar por esses desafios como o Rafael dizia não são fáceis não é que as respostas são automáticas não há resposta para tudo mas há uma convicção se não há resposta para tudo pelo menos temos que bom até agora não temos nada que veja que possa ser superado o âmbito sindical em relação aos trabalhos eu estou falando até agora porque eu acho que esse é um campo em disputa no âmbito internacional na OIT que continua sendo um campo de disputa nos projetos de esquerda é um campo de disputa infelizmente eu acho que aí precisamos ter essa capacidade de identificar pelo menos na nossa perspectiva e está muito claro que nada até agora supera o papel do ator sindical mas isso não significa que não somos capazes de cuidar desse acelerado processo que está passando no movimento do trabalho mas temos que enfrentar com não com menos organização mas sim tomara com mais unificação mais legitimidade dando muita voz aos atores sindicais como voz principal para enfrentar esses desafios de maneira conjunta porque muitas vezes tentamos substituir e quando temos esse erro na maioria das vezes nós terminamos nos equivocando no caminho das reformas no mundo do trabalho nas reformas institucionais estou me referindo então eu acho que aí é uma questão muito relevante isso também implica sem dúvida refletir sobre o papel da mobilização refletir sobre o dinamismo que precisamos ter nas formas de expressão e também como fazer com esse debate esse diálogo e voltar a colocar em alta o ator social e também o seu papel mobilizador mas entendendo que a mobilização ou pelo menos foi como eu vivi de forma muito direta sendo dirigente da CUT no Chile a mobilização é sempre também a antessala da proposta e eu acho que muitas vezes se valoriza o papel do ator social e se desconhece a capacidade de proposta ou se dá pouco valor a proposta que pode surgir do mundo social se tende a supor que nós somos agentes mobilizadores mas em matéria de proposta sempre precisa ouvir outros e eu acho que essa dicotomia não é saudável também não mas nós temos sem dúvida ter um papel ativo também no debate sobre como mobilizar principalmente para realizar os processos de transformação que finalmente também se coloca em tensão com essa questão mobilizadora por trás construir contracultura na linha do que a Mônica apresentava superar essa lógica de individualismo essa lógica de salva-se quem puder salva-se sozinho e sem dúvida é preciso também construir com relação aos afetos e eu há algo em que nós algo que nos impacta de forma muito clara no discurso do mundo da extrema direita que eles apelam aos afetos aos sentimentos apelam à resposta imediata e rápida diante de fenômenos que são muito complexos por exemplo com relação à segurança bom que a família possa ter uma arma e cada um possa então ter o direito de se defender e sentem que nisso há uma empatia com o outro de se colocar no lugar do outro de ter uma resposta à minha necessidade mas nem sempre termina sendo mais efetivo porque bom vou apresentar dois casos quero contar dois casos há alguns dias no Chile houve um linchamento as pessoas exerceram violência contra um motorista de uma van em Santiago pensando que esse motorista estava bêbado no entanto ele estava tendo um AVC mas como o pessoal do micro-ônibus viu ele agindo estranho todo mundo pulou para cima dele com violência essa pessoa morreu e depois disso quando chegou o pessoal da saúde e registrou que ele não estava embriagado ele estava tendo um AVC e não teve capacidade de resposta porque as pessoas foram violentas contra ele então a gente pensa a gente precisa entregar as ferramentas para a população se defender mas essa reação que de repente é lógica de empatia sim pode terminar neste tipo de situação e a mesma coisa aconteceu em outros casos o dono de um estabelecimento atirou em outra pessoa e matou porque pensou que ia ser assaltado mas ele se enganou o assaltante era outro então de fato o fenômeno da segurança tem sido para o mundo da direita uma ferramenta muito forte para fazer se colocar no lugar do outro como mostrando uma resposta mas essa resposta muitas vezes é muito mais complexa do que parece e como há também controle hegemônico da mídia isso não é deixado claro então me atacam me violentam eu sou obrigada a ficar trancada na minha casa então deixem eu ter uma arma fazer justiça pelas minhas próprias mãos porque essa mensagem empatiza mas é uma resposta totalmente fora dos marcos institucionais e implica um marco de impunidade então há um grande desafio para nós então apelamos ao lado emocional da empatia mas a resposta não sempre está aí então nós precisamos ser capazes de fazer este debate porque senão vamos acabar na lei da selva a nossa aposta em mais esperança ou na felicidade ou no futuro num porvir devemos fazer neste debate concreto e com esta agenda que é muito dura contra nós eles dizem vocês defendem os direitos humanos então não me protegem e existe uma tensão aí que nós precisamos não apenas abordar a partir da empatia a partir do afeto mas também colocando racionalidade e projetos que às vezes não são entre aspas populares mas que são respostas que equilibram os direitos com essa urgência de resposta que às vezes se coloca então eu insisto acho que continua sendo uma tarefa e um desafio de todos como valorizar a organização ou seja a disputa de consciência porque o mundo o mundo da direita ultraconservador neoliberal também disputa o terreno social conosco disputa os sindicatos conosco portanto é aí onde nossa tarefa tem que ser mais partido mais militância mais organização social e não menos e uma organização que seja capaz de ir contra a maré porque às vezes a gente se deixa levar pela onda não é? e quando a gente se deixa levar pela onda muitas vezes uma relação mal entendida com o popular nos acabará tornando presa de um falso debate nós podemos contribuir muito com reflexões francas colocando exemplos colocando os erros cometidos pensando em como corrigi-los e assim contribuir para um olhar transformador que se responsabilize por esses desafios que estão batendo na nossa porta e não tem que nos fazer renunciar às nossas posições mas nos obriga a nos desafiar mais esse é o desafio para o mundo social para os partidos políticos como dar respostas nestes tempos sem que isso signifique relativizar as nossas convicções porque uma coisa é se responsabilizar pelas urgências as contingências as mudanças da agenda mas outra é que isso signifique que as minhas convicções está falando com vocês uma militância uma militante de um partido de 112 anos a gente poderia perguntar como é que nós sobrevivamos com coerência com convicções firmes inclusive quando elas são impopulares porque se a gente não mantivesse essa coerência e consistência também nos transformaríamos num foco de desconfiança porque se tem uma coisa às vezes parece contraditório mas eles cobram respostas imediatas mas também cobram coerência e consistência e quando nós não somos capazes de fazer essa linha conviver sem se cruzar de forma harmoniosa a gente põe a política em risco porque a gente fica preso pelo imediato das circunstâncias e caímos em populismo e aí precisamos ser bem cuidadosos então acho que é bem importante o que foi colocado aqui todas as opiniões as intervenções porque elas nos desafiam a olharmos para nós e ver como fenômenos como inteligência artificial estão mudando as nossas relações nossos modos de produção o debate sobre o cuidado se transformou numa agenda que também é sobre produção e trabalho é um trabalho não remunerado mas é trabalho o modo de geração de capital de lucro então tem todo um campo para continuar aprofundando extremamente interessante como abordamos os temas de segurança sem trair as nossas convicções porque não podemos deixar de lado as questões de segurança há sujeitos de carne e osso que padecem os problemas de segurança mas isso não significa cair na lógica populista que colocam para nós então tem uma agenda desafiadora porque precisa tem tempos urgentes mas não é uma agenda que vai se resolver só no imediato claro que precisa de respostas imediatas mas precisa de tempo e de respiro para pensar nestas coisas porque isso nos permite continuar nos desafiando nas reflexões locais nós aqui estamos num processo de congresso partidário este ano então eu agradeço muito porque parte destas reflexões nos ajudam a pensar no debate que estamos vivendo como Partido Comunista no Chile muito obrigado Bárbara Mônica que teve que sair para outra reunião agora aqui do lado e Rafael nós podemos dizer que foi acima da expectativa assim como o painel anterior e esperamos que vocês possam estar conosco em outras iniciativas desse conjunto de fundações eu queria só acrescentar para os que estão ainda acompanhando que no dia 7 de junho 7 de junho teremos o painel Brasil e cumprimentar a comissão organizadora do CASB que é ela que faz funcionar ela pensa esses projetos esses debates que são e que é composta pelos companheiros Jorge Pereira da Fundação Rosa no Tchamburgo Daniel Angelim e Josué Medeiros da Fundação Lauro Campos Marielle Franco Jordana Pereira e Matheus Toledo da Fundação Perseu Abramo Ricardo Alemão e Theo Matos da Fundação Maurício Grabois e um agradecimento especial a companheira Celina pela tradução pela brilhante tradução e encerramos com agradecimento a todos e todas e das o o o o o Obrigado.